Atualmente é subsecretário de Negócios Internacionais do Governo do Estado de São Paulo. Juliano é graduado em Direito pela Universidade... Obrigado, só um minutinho. Perdão, perdão. Antes de apresentar o Juliano, para não confundir, eu quero compartilhar com todos vocês a alegria da Assembleia Legislativa de ter o Salmo Rogério Gonçalves aqui conosco. Ele que é uma das maiores autoridades de tratados internacionais do Brasil, é do corpo diplomático brasileiro, ocupou missões internacionais importantíssimas pelo Brasil, é um jovem promissor, falou no Salmo em Brasília, na Embaixada, em qualquer outro lugar, ele é extremamente conhecido, é o braço direito do secretário de Relações Internacionais do Estado de São Paulo e é responsável pela pasta de negócios internacionais daquela potência que é o nosso querido Estado de São Paulo. Então, a Assembleia Legislativa se sente extremamente prestigiada pela presença do senhor aqui, que saiu hoje de manhã... É, saiu hoje de manhã de São Paulo... Saiu hoje de manhã de São Paulo e vai participar conosco, volta em seguida, e eu vinha com ele no carro, nada mais, nada menos que o governador de São Paulo ligou para ele, questionando o que se faria a respeito de Relações Internacionais, porque o governador de São Paulo recebe hoje o Boris Johnson, lá em São Paulo. Então, tive o prazer de presenciar o governador ligando para ele, o governador Tarcísio, para receber orientações para tratar dessa conversa. Então, o senhor nos deixa muito felizes, nos honra, claro, todos os nossos palestrantes, nos honraram muito, mas a presença do senhor aqui, a certeza que o nosso debate é de alto nível e registrar também a oportunidade que tem os nossos estudantes, os que estão aqui, e os que estão nos acompanhando pela rede social, pelo YouTube, pelos canais eletrônicos da Assembleia Legislativa. Obrigado, Wilson. Obrigado, parabéns. Juliano é graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em mediação e arbitragem para o Mercosul pela UFSC, é mestre em Direito com foco em negócios pela Universidade de Harvard, Estados Unidos, é mestre em Direito Econômico Internacional pela Universidade Warwick, na Inglaterra, e doutorando em Administração pela Universidade de São Paulo. Foi pesquisador associado em Inovação do Centro de Economia Criativa e Inovadora, da George Washington University, em Washington, D.C., professor de Direito Econômico na graduação em Direito da Fundação Armando Álvares Penteado, e professor na Especialização em Gestão Estratégica de Marcas da Fundação Instituto de Administração da USP. Juliano tem mais de 20 anos de experiência nas diversas áreas como inovação e tecnologia, estratégia e negócios de startups, internacionalização, importação e exportação, entre outros. E, atualmente, é secretário executivo de articulação internacional do governo de Santa Catarina. E, se me permite, perdão, deputado, se me permite também apresentá-lo à nossa plateia que assiste aqui também em casa. Excelentíssimo senhor deputado estadual, Ivan Ates é graduado em Direito e pós-graduado em Processo Civil, ambas pela Universidade Regional de Blumenau. É especialista em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Cursou Formação Política, Ambiental e Cidadã pela Fundação Verde Herbert Daniel. Foi professor na Rede Municipal Blumenauense e na Rede Estadual Catarinense. Em 2014, foi um dos fundadores do Instituto William Ates, entidade que tem como objetivo apontar e divulgar dados estatísticos relacionados às vítimas do trânsito em Blumenau. O deputado advoga na área de Direito Civil e Constitucional, é sócio-proprietário da empresa Ivan Ates Soluções Jurídicas e foi responsável pela produção e apresentação do programa A Verdade no Rádio, na Rádio Nereu Ramos, de Blumenau. Ivan Ates foi eleito deputado estadual para as últimas duas legislaturas, a 19ª, o qual ocorreu de 2019 a 2023 e atualmente na 20ª legislatura. Deputado, V. Exª está com a palavra. Muito obrigado. Gostaria só de atualizar o currículo. Eu também possuo mestrado em desenvolvimento regional e sou aluno do segundo ano de doutorado da Univale, no curso de Ciências Jurídicas. Tem que... É só pedir para atualizar lá, porque... Primeira vez que... Isso não tem muita importância, né? Mas a gente se dedica muito para ter os nossos certificados. Então, eu terminei meu mestrado em desenvolvimento regional e agora sou aluno do segundo ano de doutorado em Ciências Jurídicas da Univale, com dupla titulação na Universidade de Perugia, na Itália. Então, estou muito feliz de estar aqui, no meio dessas duas feras, e quero falar um pouquinho do Juliano. Juliano, uma grande aquisição do governador Jorginho Mello para esse mandato. O Juliano vem referenciado para o governo com a chancela de todo o mercado internacional catarinense, da academia e do setor produtivo do Estado. O Juliano é uma grande revelação da nossa proposta de governo, do qual eu me incluo, e é um dos grandes quadros de secretário do governador Jorginho. tem representado o Estado em missões internacionais e apresentou recentemente aos deputados da Assembleia Legislativa e da Santa Catarina uma proposta de ampliação de relações internacionais do Estado nunca vista antes aqui. Então, é uma honra para mim ter essas duas feras, o Salmo e o Juliano, para conversar sobre esse importante tema. Nós vamos fazer uma dinâmica de um bate-papo, uma conversa, sobre o que está acontecendo, o que cada um acredita, como é que as coisas devem caminhar daqui para frente, quais as expectativas para o Estado de Santa Catarina diante desse tratado, se sai ou não sai, né, Salmo? Um negócio? Então, vamos começar o nosso bate-papo, bastante interativo. O Juliano pode intervir quando entender necessário. Vamos abrir um pouquinho para cada um, e depois vamos fazer um bate-papo dos dois, e, ao final, vamos interagir com o público presente. Então, Salmo, você tem a palavra. Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer ao deputado Ivan Nates pela gentileza do convite. Queria dizer que é um privilégio estar aqui. Eu não tive a sorte de nascer nesse belo Estado de Santa Catarina, mas eu procurei corrigir isso rapidamente, casei com uma catarinense, tenho uma filha linda daqui. Então, queria dizer que é um privilégio estar aqui. Queria parabenizá-lo pelos trabalhos que você tem conduzido à frente da União Interamericana, exato, de parlamentares. Também queria cumprimentar o deputado Fernando Krell, eu não estava aqui agora há pouco, que os dois estiveram em São Paulo, mostrando um pouco do excelente trabalho que vocês têm realizado. Queria também cumprimentar o meu colega de mesa, o secretário de Articulação Internacional, Juliano Fröner, eu não sei se eu pronunciei corretamente, que eu conheci hoje, uma excelente pessoa. Também queria cumprimentar a deputada Adriana, que eu conheci agora há pouco, uma simpatia, muito prazer. E queria cumprimentar todos os presentes, os deputados, os secretários, alunos e alunas. O deputado Ivan havia comentado que haveria alunos aqui. Então, eu tento muito adaptar um pouco o discurso para a plateia, para que ela entenda, para que seja claro. Eu vou tentar fazer isso na medida do possível. Me foi pedido, antes de entrar no assunto, deixa eu só pontuar uma coisa. Eu sou subsecretário de negócios internacionais do governo de São Paulo, mas eu estou falando aqui em caráter pessoal, eu não estou falando em nome do governo de São Paulo, e tampouco estou falando em nome do Itamaraty. Embora seja diplomata de carreira, como o deputado mencionou, só queria pontuar isso, porque é importante. Eu estou falando aqui do ponto de vista pessoal, essa é uma análise que a gente vai fazer sobre a integração interamericana, uma análise pessoal minha. Então, vamos lá. Foi me pedido para falar da integração interamericana. É um tema muito amplo. Então, para balizar um pouco o discurso, eu resolvi decidir, inclusive preparei uns slides, não sei se vou mostrar, falar sobre a integração sul-americana. E a lógica que eu vou abordar aqui, tratar sobre a integração sul-americana, nosso entorno mais próximo, ela também vale para a América Central e do Norte, com vários cavetes, com várias considerações adicionais. A lógica é a mesma, as dificuldades, desafios são poucos maiores. Então, a questão é, qual a importância da integração interamericana? Acho que essa é a grande questão aqui que me pediram para discutir hoje. Deixa eu só fazer um parênteses. A ideia, eu vou falar brevemente, eu não vou, eu vou tentar ser rápido para ter tempo para debate. Eu tinha deixado com a Raquel, não sei se ela, enfim, a ideia, eu trouxe alguns slides, eu comecei com os dados, eu espero que a Raquel chegue a tempo, porque eu acho que... A ideia foi trazer os dados para a gente balizar o debate. Os dados em linhas gerais, eles mostram o seguinte, eu acho que eles são visuais, ajudam. Ao longo dos últimos 15 anos, tem havido uma perda relativa da importância dos países sul-americanos na qualidade de mercados para as exportações do Brasil, sobretudo de Santa Catarina. Eu trouxe dados para Santa Catarina. Tem havido uma perda relativa. Então, o que a Argentina, o que Santa Catarina exportava para a Argentina, sei lá, há 12 anos atrás, é mais ou menos o que ela exporta hoje, o que ela exportava para o Uruguai, Paraguai, mais ou menos a mesma coisa. Tem uma série de fatores aí, isso é o que a gente vai discutir um pouco. Ao mesmo tempo, cresceu substancialmente, não foi só para Santa Catarina, mas para todo o Brasil, a participação da Ásia no comércio exterior brasileiro. Por quê? Porque a Ásia, o epicentro da economia mundial, econômica e política, está se deslocando para a Ásia. E isso, evidentemente, nos afeta diretamente. Curiosamente, o primeiro mercado de exportação, das exportações de Santa Catarina, é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. E São Paulo também, mas são exceções. Para quase todos os demais, é a China, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, o principal mercado de estilo para Santa Catarina, é a China. terceiro, a Argentina. Quarto, salvo o melhor juízo, no caso de Santa Catarina, é o Chile. Paísinho que eu estive até recentemente. Mas, qual é a ideia que os dados vão mostrar? Uma perda relativa. Aí, eu vou um pouco questionar a premissa. A integração interamericana, ou sul-americana, ela é de fato importante? e a resposta é sim, mais do que é importante. Ela é praticamente determinante. Por várias razões. Aí, você pode analisar. Tem a dimensão política. Primeiro, foi a integração econômica. Final da década de 70 e durante a década de 80, começou lá com a declaração de Iguaçu, entre o Alfonsinho argentino e o nosso presidente brasileiro, o Sarney, que iniciou esse processo de integração mais próxima de Brasil-Argentina no primeiro momento, que acabou redundando no Mercosul em 91. Então, é por causa dessa integração que a gente hoje tem um continente de paz. E eu costumo dizer, deputado Ivan, paz é igual o ar que a gente respira. A gente respira, então não dá valor. Mas é muito importante. Sobretudo nos dias atuais, em que há um conflito geopolítico acontecendo distante daqui, mas que tem impacto aqui, sobretudo nos preços de energia. Então, estar num continente, numa área, num subcontinente, em que há paz, é muito relevante. Isso do ponto de vista político. Do ponto de vista humano, é o seguinte, aqui é a nossa casa. Quer você goste ou não de argentinos, paraguaios, uruguaios, eu, pelo menos, gosto muito, e estou falando do Mercosul e de toda a América do Sul, aqui é a nossa casa. E você ser um país desenvolvido em meio a outros países que não são tão desenvolvidos, não é positivo. Eu estava brincando, eu cheguei no Chile em 2020 e tinha morado quatro anos na Suíça, e na Suíça vocês sabem, você não pode usar, não pode dar descarga depois de 11 horas da noite. Ninguém faz barulho, o país é extremamente ordenadinho. Até demais, chega a ser chato para um brasileiro. Eu aluguei um apartamento no Chile, cheguei lá, num bom bairro, falei, ah, vai ser a mesma coisa, então fui olhar vizinhos. Mas eu tinha uns vizinhos insuportáveis, um barulho insuportável. Eu fui obrigado a mudar de apartamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque no caso de países, de região, não dá. Se você não gosta do vizinho, não importa, você vai ter que conviver com ele. Então, é importante que você se dê bem com ele. isso é relevantíssimo. Isso do ponto de vista humano. Então, é importante, não só do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de pragmatismo. Se a Argentina vai bem, Santa Catarina vai ainda melhor, porque vai exportar mais para a Argentina. O idem em relação aos demais países sul-americanos. Então, do ponto de vista humano, ou seja, geografia, aqui a nossa casa faz muito sentido. Mas, e aí, a minha análise vai focar mais nisso, é um prisma econômico. Faz muito mais sentido do ponto de vista econômico. Por quê? Por várias razões. A primeira delas é o seguinte, se você observar nos últimos 15 anos, a participação relativa da América do Sul vis-à-vis as exportações de Santa Catarina para outros mercados, ela recuou em termos relativos. Mas, a qualidade da pauta de exportação do Brasil, e particularmente Santa Catarina, para os países sul-americanos, ela tem uma qualidade enorme. Ela é composta majoritariamente por produtos de maior valor agregado. Eu estava chefiando o SECOM até maio desse ano no Chile, fiquei lá três anos, e, para vocês terem uma ideia, os produtos que o Brasil mais exporta para o Chile, em primeiro lugar, petróleo, depois, automóveis, tratores, caminhões, produtos de altíssimo valor agregado, exporta para o Chile. E até me dava uma dor no coração, porque o carro que eu comprei no Chile, e isso vale, o segundo principal fornecedor de automóveis no Chile, é o Brasil. Os carros saem de São Paulo, sobretudo. É o segundo, só perde para a China. E o carro que sai de São Paulo custa, em média, 45% mais caro aqui no Brasil. Sai daqui. Depois a gente conversa sobre isso, isso tem a ver com a competitividade estrutural da economia brasileira, carga tributária, enfim. Mas, o meu ponto é, a pauta é de qualidade. Então, isso é muito importante a integração sul-americana. O segundo ponto, as empresas, e aí eu estou mencionando, estou me referindo sobretudo as pequenas e médias, porque as grandes e as gigantes não precisam da ajuda do governo. Os MEIs, as micro e pequenas empresas, quando elas iniciam o processo de internacionalização, e tem vasta evidência empírica sobre isso, elas se iniciam no seu entorno geográfico próximo. Eu sempre uso a frase, geografia importa. Importa por uma série de razões. Primeiro, geografia, você exportar, o empresário iniciar o processo de internacionalização, inicialmente com as exportações e posteriormente com o investimento estrangeiro direto, é mais fácil no vizinho. Primeiro, o custo é menor, então tem o componente econômico. Segundo, proximidade cultural, proximidade linguística. Eu costumo brincar que a língua mais falada na América do Sul não é o português ou o espanhol, é o portuñol. Eu cansei de receber empresários lá na embaixada e a gente sempre enfatiza, ó, é importante falar espanhol, sobretudo para o chileno. O chileno é um pouco mais sério que a média latino-americana, do ponto de vista, é mais introvertido. Então, o empresário que chega lá e não fala muito bem espanhol, ele fica um pouco ressabiado. Isso no primeiro momento. É importante a língua, mas não é determinante. É muito mais fácil fazer negócio com o chileno do que com o indiano. Depois de meses negociando com o indiano no OMC, que eu fui perceber que quando eles fazem assim, o não quer dizer sim. E eu negociando, eu falava, então você está de acordo com a proposta do Brasil? Ele, fazia assim com a cabeça, eu falei, pô, ele está de brincadeira comigo. Então, mas não é, porque a cultura é diferente. O chinês é muito diferente negociar com o chinês. É muito mais fácil para os empresários brasileiros iniciarem a sua internacionalização aqui na América do Sul. Tem vasta evidência empírica sobre isso, para as pequenas e médias empresas. Isso aqui não é papo de barco. Toda política pública que a gente faz lá em São Paulo é baseada em evidência. E existe vasta evidência de que os vizinhos, o entorno geográfico é importante para eles iniciarem ali. E aí eles ganham escala, aprendem a exportar e com essa maior escala e esse aprendizado, aí sim eles vão para mercados extra-regionais. Então, por isso que é importante a integração sul-americana, ela é importante. Agora, a pergunta, essa nem é uma pergunta difícil de responder. A pergunta que eu acho que é importante, que nós aqui, sobretudo em Santa Catarina, Brasil e Santa Catarina temos que fazer ou devíamos estar fazendo, é o seguinte, e esse é o cerne da questão, mas que modelo de integração a gente almeja? A gente está falando. E mais, a gente almeja, a gente deseja. É uma integração, que eu chamei no slide, uma integração fortaleza ou em que você utiliza os acordos regionais, o Mercosul, por exemplo, para bloquear ou dificultar importações de outros blocos, outros países que não fazem parte daquele acordo, ou uma integração que eu chamo de trampolim. Você utiliza o Mercosul para ampliar a inserção internacional do Brasil. Eu, a minha opinião é de que a gente tem que utilizar o Mercosul como um trampolim, não como uma fortaleza. Se não, vai acontecer o que já acontece. A tarifa externa comum, eu não sei se vocês sabem qual o conhecimento de vocês, o Mercosul é uma união aduaneira imperfeita. Isso quer dizer o seguinte, se eu comprar esse celular de um país que não integra o Mercosul, o imposto que ele paga ao entrar no Brasil é o mesmo da Argentina, Uruguai e Paraguai. E esse imposto, a tarifa externa comum do Brasil, está na média, está entre, bom, 13% e 12%. É uma das mais altas do mundo para países com renda per capita de países em desenvolvimento. Ou seja, é um bloco fechado. Evidentemente, entre os países do bloco, há livre comércio. Então, evidentemente, isso é bom para a indústria brasileira. Parece bom, mas não é. No mundo em que as cadeias globais de valor, investimentos, estão totalmente integradas, em que, isso aqui, esse celular é made in China, mas o design é feito na Califórnia, o componente vem de Taiwan, você ter tarifas elevadas implica custo maior, quem paga a conta é o consumidor. Então, é mais interessante, você sim ter uma profunda integração no âmbito do Mercosul, livre comércio, mas você ter flexibilidade, primeiro, ter tarifas médias de importação mais baixas e ter flexibilidade, esse ponto é chave, vou voltar nele daqui a pouco, para negociar acordos internacionais. a secretária Tatiana teve aqui agora há pouco, uma brilhante exposição, e ela elencou, ela expôs as dificuldades e concluiu o acordo Mercosul-União Europeia. aí tem várias dimensões de dificuldade, mas uma dimensão que a gente não pode deixar, e ela mencionou isso, ela falou, poxa, o Mercosul tem que, ele tem que fechar esse acordo, por várias razões, mas uma delas é simbólica, é mostrar que o Mercosul serve para fechar acordos. Eu estava na faculdade em 1999, meu primeiro ano de faculdade, quando se iniciaram as negociações Mercosul-União Europeia. Elas foram, houve um acordo político de conclusão desse acordo, em 2000, salvo o melhor juízo, agora não me lembro se foi em 2019 ou 2020, e agora, depois, os europeus vieram com essa demanda adicional de side letter, enfim, ela contou. Mas 20 anos, não me parece razoável, o Brasil perdeu o bonde da inserção econômica internacional. A gente perdeu. A gente agora está num momento, o mundo está vivendo num momento de mais retraimento, de mais um pouco, eu não diria de retraimento, algumas partes do mundo estão um pouco mais protecionistas. Algumas partes. O Brasil perdeu aquele bonde, a gente tem que olhar para frente, o que a gente faz agora e como fazer. Então, que modelo de integração, esse era o ponto, a gente deve adotar. Na minha singela opinião, um modelo de integração aberto. Porque aqui tem uma questão, tem gente que pensa, olha, mas se eu negociar com os membros do Mercosul de um lado e negociar com países extra blocos de outro, eu vou reduzir meu comércio com membros do Mercosul. Não, não, eu sei que parece um contrassenso, mas quanto mais você, primeiro, negociar na América do Sul, mais isso vai aumentar o comércio internacional, porque isso atrai mais investimentos e atrai mais países que querem comercializar com o bloco, porque eles veem o bloco como um mercado único, um único mercado, regras comuns ou harmonizadas. Então, quanto mais comércio entra bloco, mais comércio externo. E, parece um contrassenso, quanto mais comércio internacional, isso induz a mais comércio interno. Por quê? E aí, um exemplo claro, eu estava no Chile e entrou em vigor o Acordo de Livre Comércio do Brasil, esse é só do Brasil e do Chile, mais moderno e abrangente vigente até hoje. É o Acordo de Livre Comércio do Brasil e do Chile, depois estudantes pesquisem. E o Chile, diferentemente do Brasil, tem 31 Acordos de Livre Comércio. É uma economia extremamente aberta. E por que ele tem 31 Acordos de Livre Comércio? Todos os países da América do Sul querem negociar acordos com o Chile. Por quê? O Chile se tornou uma espécie de porta de entrada para o mundo. Porque, quando você exporta via Chile, você não paga tarifa em nenhum lugar do mundo. O Chile tem Acordo de Livre Comércio com a China, o Chile tem Acordo de Livre Comércio com a União Europeia, Canadá, enfim, o mundo inteiro. Então, quanto mais acordos o Chile tem, mais interesse os demais países sul-americanos têm em negociar com o Chile. Ou seja, mais comércio em trablocos, mais comércio em trablocos. Isso é importante. Como é que eu passo aqui? Esses eram alguns dados, não é? Não, não. Esses aqui são alguns dados. Depois eu vou deixar para os estudantes. Eu faço aqui mais para deixar para a plateia, para vocês verem. depois eu autorizo, compartilho. É justamente para ser didático. Eu geralmente nem uso slides, mas não podia vir aqui sem preparar nada. Fica feio. E também porque eu acho importante para os estudantes. Esses dados mostram, eu fui olhar até agora de manhã, está faltando um slide. Esses dados são de 2022 por bloco. Quais são os principais blocos destinos das exportações catarinenses? tinha para 2010, acabou não entrando, em 2022. Inverteu, né? A Ásia estava lá embaixo e a América do Sul passou para terceiro lugar. Perdão. E isso aqui também mostra, Santa Catarina, Mercosul, olha lá, de 2010 em roxo e laranja em 2022. Subiu um ponto percentual as exportações de Santa Catarina, do total exportado para Santa Catarina, quanto que subiu para o Mercosul, quanto que subiu para a América do Sul e quanto para a Ásia, para mostrar que a Ásia tem um crescimento exponencial. Principal exportação de Santa Catarina, mercado de exportação de China, depois corrente de comércio, é praticamente a mesma coisa, só inverte. O principal mercado de exportação de Santa Catarina são os Estados Unidos, mas como você soma exportação e importação é a China, para o Brasil a mesma coisa, para o Brasil o primeiro é a China para tudo e para São Paulo é igual a Santa Catarina. E aí a participação de alguns países nas exportações de Santa Catarina. E o que estou aqui é o Chile, e depois a gente pode conversar sobre isso no Q&A. Mas um pouco, aí eu faço a pergunta, ela é realmente importante, já passou isso. Sim, é muito importante. por quê? A gente já falou disso. Geografia importa. Bom, aqui, isso aqui que eu queria chegar, esse é o ponto. Só para vocês visualizarem. E aqui eu me encaminho para a conclusão para a gente abrir para o debate. aqui eu trago alguns elementos do que eu acho interessante, inclusive para estudante que quer estudar, poxa, tudo bem, o Samu vem palestrar aqui, fala que tipo de integração, mas o que ele propõe? O que ele sugere de concreto que pode melhorar a integração do Brasil e de Santa Catarina? Quatro pontos. Poderiam ser mais, inclusive eu coloquei uma observação lá, as oportunidades que o processo de transição energética mundial proporciona. Hoje eu vou deixar isso para o debate, que é um tema complexo, mas super interessante e é uma oportunidade única para o Brasil e para Santa Catarina. Então, vamos lá. Primeiro lugar, atualização dos acordos, aqui estou falando de América do Sul, de comércio e investimento. Primeiro, Mercosul. Existe uma decisão do Mercosul, que é a 3200, a famosa, que diz o seguinte, a partir dessa decisão, o Mercosul, os países do Mercosul só podem negociar coletivamente. Por isso que a Tatiana mencionou uma negociação entre Mercosul e União Europeia. O Brasil, se quisesse negociar sozinho com a União Europeia, um acordo de comércio, não pode. Essa decisão impede. Ele teria que rechaçar essa decisão. Então, esse é um primeiro ponto. Eu, essa é uma visão pessoal, eu acho que chegou um momento, essa decisão já foi muito importante. Mas é aquela história, eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu sou Joe e minhas circunstâncias. Então, as circunstâncias mudaram. O mundo demanda hoje mais flexibilidade, mais agilidade. E, eu creio que a gente tem que aprofundar, continuar aprofundando as relações econômicas com os membros do Mercosul, mas, de outra maneira, aprofundar o livre comércio e talvez rever a União Aduaneira e, sobretudo, rever essa decisão para que o Brasil tenha mais autonomia para negociar acordos com países extra-blocos individualmente, sozinho. Isso é o que o Uruguai, o presidente do Uruguai, tem advogado, demandado recentemente. Eu acho que isso daria uma agilidade enorme para o Brasil negociar acordos com o terceiro mercado sem nenhum prejuízo, sem nenhum prejuízo do comércio com os demais membros do Mercosul. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu não sei se com familiaridade vocês estão, existe, no âmbito da ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, os membros do Mercosul, os países latino-americanos, podem negociar individualmente. Por isso que o Brasil tem um acordo de livre comércio. individual com o Chile, por exemplo. Está negociando um com o México. Então, no âmbito latino-americano, sim, é possível. Depois eu explico porquê, mas sim, é possível. Hoje, pouco se fala disso, o Brasil já tem com praticamente todos os sul-americanos, salvo o melhor juízo, não tem com o Suriname, com a Guiana, nem com a Guiana Francesa, evidentemente, França. Então, fora esses três que eu mencionei, o Brasil já tem acordos de praticamente livre comércio com todos eles. Desde Colômbia, Chile, todos eles. Só que o que acontece? Eles são bilaterais, são denominados acordos de complementação econômica. Então, o Brasil tem um, tem no Mercosul, tem um com o Chile, o A75, tem um com a Colômbia, tem um com a Bolívia, Equador, e assim por diante. qual é a minha ideia? E aí, pensando no futuro para aprofundar a integração interamericana, e aí uma pauta aqui para o deputado, para a discussão no âmbito da União Parlamentar. É substituir todos esses acordos por um único acordo abrangente de livre comércio. Um acordo que vai além da redução e desgravação tarifária. Os acordos já estão no século XXI, o Brasil ainda está no século XXI. A gente ainda está falando de reduzir tarifa, porque, evidentemente, as nossas tarifas médias para países com a nossa renda, ela é relativamente elevada. Mas o mundo já está além. Um acordo mais moderno, abrangente, que vá além, trate, contemple investimentos, contemple micro, pequenas empresas, contemple a questão de gênero, contemple a questão de serviços. E o Brasil já tem esse acordo. O acordo com o Chile é justamente esse acordo. É só pegar aquele template, fazer um copy em cola, evidentemente, e fazer um grande acordo sul-americano substituindo esse. Por quê? Porque, como você tem acordo individual, há custos de transação. Uma empresa de Santa Catarina, quando exporta para a Colômbia, é diferente do certificado de origem, é diferente da documentação quando exporta para o Chile. Quando você une isso num grande, faz um combo, um grande acordo de livre comércio, você tem uma área de livre comércio comum. Isso facilita. Você elimina os custos de transação, elimina aquela figura do economista, chamou de spaghetti bowl, uma tigela de espaguetes. Você tem vários acordos, muitas regras, e você eleva o custo de transação, sobretudo para as pequenas e médias que não podem contratar advogados, não podem contratar assessoria. Então, substituir essa miríade de acordos de complementação econômica sul-americanos por um grande acordo de livre comércio, isso ampliaria, na minha opinião, significamente, de maneira muito rápida, as trocas comerciais e de investimentos, porque comércio gera investimento, investimento gera comércio, são duas faces da mesma moeda. O terceiro ponto, para mim, se eu tivesse que deixar um aqui gravado para vocês, e para o deputado Ivan, é o terceiro, porque é o que a gente chama de low hanging fruit. A gente já tem acordo, já tem amparo jurídico para isso, mas isso ainda não foi implementado. A gente precisa ter maior integração entre as aduanas sul-americanas. Eu estava no Chile, eu cansei de ter que ir até ali, a fronteira entre a Argentina e o Chile, para ajudar caminhoneiros, como chefe do SECOM, porque eles esqueciam um certificado de origem. Certificado de origem. Ah, esqueci a papel. A gente está no mundo digital, a gente já tem um acordo de livre comércio, mas isso não foi implementado na prática, porque não houve uma integração entre as aduanas ainda. Então, você tem mais a maior harmonização de procedimentos. Hoje, o caminhoneiro que sai lá do Rio Grande do Sul, passa lá na fronteira para a Argentina para ir para o Chile, se ele pega um fiscal, ele vai ter um tratamento. No outro dia, se ele pegou outro fiscal, sei lá, brigou com a esposa, vai ter outro tratamento. Não pode. Você tem que ter maior harmonização entre as aduanas. Isso já existe amparo jurídico para isso, precisa de vontade política reunir as aduanas para implementar isso aqui. Isso aqui é fundamental. Quem viaja pela Europa percebe, você não vê mais aduanas. Evidentemente, lá é um outro bloco, é livre transação de pessoas e bens, mas dá para fazer isso no âmbito sul-americano, sem necessariamente estar naquele nível de estágio de integração econômica. E aí, para concluir, integração física. Integração física, ou seja, os famosos corredores bioceânicos. E, no primeiro momento, muita gente de Santa Catarina, quando eu falo disso, fala, poxa, mas o nosso diferencial aqui são, né, são Itajai, Itapuá, é Imbituba, é Navegantes. A gente tem uma vantagem comparativa, se a gente começar a integrar com os portos do Pacífico, né, realizar corredor bioceânicos, a gente pode perder carga aqui. Não, muito pelo contrário, vai ampliar o fluxo comercial. Eu sempre digo, e essa é outra mensagem que eu quero que vocês guardem, Santa Catarina, ela é o que eu chamo em inglês, tem uma expressão que é trading state. Olhem para a Holanda, que é o segundo maior exportador de alimentos do mundo, sem produzir nada, praticamente, o segundo maior exportador de alimentos do mundo. O que ela faz? Ela compra e exporta. Olhem em Singapura, que é o segundo país que mais importa do Brasil, na Ásia, depois da China, um país de 5 milhões de habitantes, porque são trading states, ganham dinheiro comercializando. Santa Catarina, excelente que tem indústria, e tem uma base industrial diversificada. Tatiana sublinhou isso aqui, vocês exportam muito produtos industrializados, né, realmente é invejável. Mas para além disso, Santa Catarina pode se consolidar como um trading state. Já é. Se você pegar as exportações de Santa Catarina e dividir pelo PIB, dá 12,5% do PIB. Não está ruim, é igual São Paulo. São Paulo tem o mesmo porcentagem. Se você somar o que Santa Catarina exporta e importa, divide pelo PIB, 44%. Está bom, mas pode melhorar muito mais, pode ser muito maior que o PIB. se Santa Catarina olhar para a integração. E aqui, só para terminar, então, integração logística, evidentemente que todos esses pontos dependem de uma coordenação estadual com o governo federal. Andorinha sozinha não faz verão. No Brasil, você precisa do governo federal para atuar em conjunto com o Estado, sobretudo em comércio exterior. Para concluir, só mostrar aqui, eu acho que é interessante, isso aqui é as exportações de 2000, 2010, 2021. Vocês já devem ter visto isso aí, foi produzido pelo IPEA. Qual é o principal mercado de destino dos Estados brasileiros? Exportação de bens. Santa Catarina e São Paulo, como eu mencionei, são os Estados Unidos, mas olhem todos os demais. Isso quer dizer o quê? Isso só corrobora o que eu mencionei, que o epicentro da economia mundial e os dados atestam isso, é a Ásia. É a Ásia. E aí a importância dos corredores bioceânicos. E aí entra a Santa Catarina entrando como trading state, Atlântico Pacífico. E aí a necessidade de infraestrutura física. Do lado esquerdo, todos os possíveis projetos de corredores bioceânicos. Qual o único corredor que está sendo implementado e será concluído em janeiro de 2025? É aquele que sai de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bom, se você, é um corredor rodoviário. Santos, São Paulo, vai até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vai até o Porto Murtinho, na divisa com o Paraguai, e vai até o norte do Chile, Antofagasta, Tarapacá, e as exportações vão para a Ásia. Só para dar um dado, olha que legal. Hoje, em média, uma carga, quando sai pelo Atlântico aqui, vamos pegar lá, Rio Grande, ou aqui, Paranaguá, para chegar na China, pode chegar a 60 dias de viagem. um caminhão que sai de Campo Grande e vai lá para o norte do Chile, a carga chegará na China em média 23 dias. 23 dias. Esse corredor, ele vai ser implementado, vai ser inaugurado em janeiro de 2025. Eu estive diretamente envolvido nele quando eu estava no Chile. Há várias reuniões, esse ano vai haver uma reunião lá em Tarapacá, o governador Tarsísio foi convidado, porque no Brasil fazem parte São Paulo e Mato Grosso do Sul, ele vai acontecer. E aí, ao lado, eu coloco um projeto que é interessante, ligando justamente Chapecó, um projeto, até o Mato Grosso do Sul, isso, uma ferrovia, um projeto, isso seria interessante tirar do papel para conectar Santa Catarina ao... Hoje é mais fácil sair pelo Rio Grande do Sul, mas também pelo Centro-Oeste. Porque esses corredores serão... Isso é um futuro incontornado. Quando? É difícil dizer, vontade política, mas integração física, ela vai acontecer em algum momento, ela tem que acontecer. E eu acho que Santa Catarina pode se beneficiar muito disso. E é isso. Muito obrigado. Prazer. Então, seguindo o nosso bate-papo aqui, concedo a palavra ao Sr. Juliano Freire, ele que é nosso secretário das Relações Internacionais do Governo do Estado de Santa Catarina. Olá, muito boa tarde a todos. Quero deixar um abraço especial aqui ao deputado Ivan Nats e deixar os meus agradecimentos e parabéns pelo timing perfeito para esse seminário. O assunto está sendo muito bem conduzido em um momento que é realmente especial. Como nós ouvimos hoje, pela manhã, da secretária Tatiana Prazeres, estamos em um momento em que se trabalha a contraproposta do Mercosul para a side letter da União Europeia. então, o momento dessa nossa intervenção, vamos dizer assim, é extremamente propício. Quero dizer, Samo, muito obrigado, muito, seja muito bem-vindo, parabéns pela sua exposição. Essa visão mais ampla, especialmente de quem atuou no processo que a gente gosta de ouvir, isso agrega muito em termos do que a gente pretende trabalhar daqui para adiante. Eu tenho aqui também algo para passar para vocês, mas acho que vou ser um pouco mais sucinto. Hoje, nós estamos em um seguinte cenário. Vocês ouviram a doutora Maite trazer uma exposição fantástica sobre o que é o acordo Mercosul-União da União Europeia. Vocês ouviram depois o Damin trazendo para nós a perspectiva da União Europeia. Nós ouvimos hoje a Tatiana trazendo quais são os estágios em que essa negociação se encontra. Para muitos de nós, essa negociação já era um, entre aspas, um acordo assinado, ela disse que houve um pré-acordo. é um cenário onde a gente vislumbra o que pode vir aí pela frente. O SAMU trazendo a visão do Estado de São Paulo. E eu quero trazer aqui a nossa colaboração, trazer para vocês qual é a perspectiva do Estado de Santa Catarina. Como nós enxergamos esse assunto? nós estamos em um cenário que, aqui para os nossos acadêmicos de relações internacionais, é a interdependência complexa. É que, Anni, para vocês que gostam dessas linhas, nós vivemos hoje um cenário onde, de alguma forma, você tem uma dança das cadeiras acontecendo, desde a pandemia, desde a guerra na Ucrânia, todos os entes, os stakeholders, estão, de alguma forma, a ser rearranjando e a gente precisa, nessa dança das cadeiras, escolher para onde vai. Samu, de alguma forma, eu concordo com a sua afirmação, o Brasil, por algum motivo, perdeu o bonde da integração internacional, poderia ter aproveitado muito mais, poderia ter feito articulações bilaterais ou, às vezes, até fomentado um pouco mais a atuação com outros blocos, acabou não acontecendo. não cabe a nós aqui trabalharmos o mérito de porquê, ou elucubrarmos sobre isso, mas cabe para nós dizermos o que vai acontecer daqui para adiante. Então, o ponto principal para os nossos próximos passos é o que nós queremos e o que vamos fazer sobre isso. então, eu entendo que você mostrou aqui para a gente a sua visão pela ótica pessoal, eu sei o CPF falando, não institucionalmente pelo governo de São Paulo, eu trago aqui a visão do governo de Santa Catarina de que é, sim, importante para a gente que esse acordo saia. agora, como nós vamos de alguma forma trabalhar isso, ou, de alguma forma, interagir de uma forma melhor com o governo federal, para talvez levar também a nossa posição como estados, para que isso aconteça de um modo a também ter uma participação interessante no nível subnacional, que é o nível dos estados. Então, se não, muitas dessas discussões, desses seminários, deputado Ivan, ficam muito no campo descritivo, a gente descreve, 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 e não prescreve nada. A gente precisa de algumas prescrições para pelo menos sairmos, darmos um passo além. Talvez por isso que o nosso Mercosul, que poderia ter evoluído muito mais do que evoluiu no ponto de vista de desenvolvimento econômico, ele concorda, com a doutora Maitê, também não deu tantos resultados como poderia ter dado. Então, também não nos cabe entrar nesse assunto, mas esse é um fato que a senhora trouxe, eu concordo, estamos na mesma página com relação a isso. Daqui para adiante, no contexto global, você, além dessa dinâmica, dessa interdependência complexa, você tem hoje um aumento considerável da questão da insegurança política, que, de alguma forma, era um assunto que já estava mais amainado, já estava mais calmo até então, e que, de alguma forma, hoje, quando você vê a situação de países isolados, regionais, de blocos, ou até de continentes inteiros, acabam não sendo tão tranquilos como nós tínhamos, talvez, há algum tempo. Então, no nível subnacional, no nível do Estado, como é que a gente navega em um cenário desse? Nós passamos também a enxergar a importância de o Estado, de cada Estado, participar mais ativamente das relações internacionais do estabelecimento de um novo posicionamento de parcerias, acordos e desenvolvimentos. Eu acredito que é por isso até, Samu, que o Estado de São Paulo também trouxe tanta gente de carreira para a área internacional, pessoas com formação, um time muito forte para reforçar essa área, e a gente vê o resultado que isso está tendo aqui no governo do Estado de Santa Catarina, com as devidas proporções, nós também temos esse olhar que, de alguma forma, chegou a vez de os Estados também se manifestarem e terem uma participação mais ativa com relação a tudo que está sendo feito. Porque, de algum modo, se você opta por não forçar, por não cutucar, por não estimular que se evolua em cada um desses assuntos, isso acaba sendo uma decisão, a decisão de deixar tudo como está. Isso é uma opção. Para Santa Catarina, hoje, essa não é uma opção que queremos. Não é uma opção. Porque, de alguma forma, você tem uma desaceleração da globalização, você tem, o termo desglobalização não me soa muito bem, mas o que eu enxergo a partir disso? Você tem um fenômeno muito interessante. Por um certo lado, você acaba tendo uma valorização novamente da localização, ou seja, você procura não mais confiar tanto em braços de produção ou terceirização, você procura ter para alguns produtos uma aplicação local, uma industrialização ou uma neo-industrialização. mas, por outro lado, você tem com muita força a questão do aprofundamento das cadeias produtivas e das cadeias de valor. Então, é algo interessante, perceba, até parece um pouco contraditório. Por um lado, você quer reforçar que as coisas que você antes confiava na produção na China, você quer trazer isso de volta para dentro de casa, mas, por outro lado, você está olhando e você está mais aberto a todos os itens e insumos e partes das várias cadeias de valor que passam a se conectar. Então, é uma coisa que pode soar, Sam, não sei se você concorda comigo, se faz sentido para você, mas, você quer atrair, mas você também quer participar do que está acontecendo de mais avançado, das máquinas mais desenvolvidas, das tecnologias mais desenvolvidas, do software que acabou de ser lançado, das startups que hoje estão sendo caçadas no mundo inteiro com força. Você tem todos os países hoje, de alguma forma, investindo na caça às startups e querendo atrair para si, para os seus mercados, esses fundadores, essas novas tecnologias, são fenômenos que nós enxergamos e, de alguma forma, talvez, isso não tenha sido sentido, ou não tenha sido perceptível para muita gente ou para muitas instituições, mas o dinamismo com que isso acontece é feroz. Então, de alguma forma, os cenários estão mudando, eles são extremamente rápidos e, às vezes, do dia para a noite, você tem alguma outra variável acontecendo aqui, deputado Ivan. Para nós, nós temos, obviamente, enxergamos a questão da China, as exportações de Santa Catarina são hoje extremamente relevantes, a questão da Ásia. É extremamente relevante, mas nós consideramos também que a fortificação do Mercosul, a questão interna, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui são alguns pontos interessantes, mas vamos lá. O que eu gostaria de salientar é que, de alguma forma, sim, nós estamos tratando de perfis muito distintos entre o Mercosul e a União Europeia, claramente. Nós temos aí um tipo de perfil do que a gente pode agregar de valor nessa parceria, ou seja, nesse casamento, o que você traz para esse casamento, a União Europeia também. É uma conversa que levou mais de 20 anos e que, de alguma forma, agora parece que, dependendo do caminho que as coisas tomarem, dá a impressão que vamos ter uma reabertura de uma negociação. Não sei se a sua leitura é a mesma que a minha, mas foi a impressão com a qual eu fiquei. talvez não seja esse um caminho mais interessante, porque, de alguma forma, hoje, pelo menos, é a leitura que se faz do ponto de vista do Estado, vale caminhar adiante, vale você seguir com o que se tem e fazer ajustes, ter algum tipo de possibilidade de correção e de ajuste caso esse cenário, esse padrão que está hoje na mesa, que foi originado há mais de 20 anos e que, certamente, já não, talvez, já necessite de algum tipo de ajuste, mas caminhar com o que se tem hoje, porque o nosso risco maior é o risco de nós ficarmos estagnados. Hoje, nós precisamos entrar com muito mais força nessa dança, nós precisamos ter parceiros, precisamos caminhar com a abertura de mercados, precisamos diversificar a nossa carteira de países, Santa Catarina tem cinco portos, nós temos uma rede logística que está, de alguma forma, em expansão, nós temos trabalhado muito fortemente a questão da integração com os nossos países vizinhos, porque, muitas vezes, é muito mais fácil você até exportar e interagir com os nossos vizinhos aqui, do que, talvez, conseguir levar as suas mercadorias ou ter transações para o norte do país e o nordeste. Então, há casos em que isso acontece e, às vezes, você precisa levar isso em consideração, precisa levar em consideração que, hoje, o tempo de entrega é essencial, precisa levar em consideração que a condição geográfica é essencial. E, nisso, Santa Catarina tem um diferencial gigantesco, porque, se, por um lado, nós temos 1% apenas do território nacional, mas, com isso, nós conseguimos ser o sexto em PIB, em geração de riqueza, por outro lado, nós não temos também muitos das amarras ou dos grandes problemas e conseguimos ser mais ágeis em algum lado, conseguimos ter mais diversidade na nossa matriz, conseguimos ter mais produtos. Esses laços que nós temos também com outros países são importantíssimos para a gente conseguir ter um relacionamento forte com a União Europeia. Eu tenho depois, se conseguir aparecer o slide correto aqui, um estudo muito interessante do IPEA de 2019, que... Vamos lá. O slide 15, por favor, se você conseguir ali. que mostra que os produtos que efetivamente ganharão maior acesso a mercados, um estudo de flexibilização, no caso da flexibilização negociada nesse acordo, são justamente a carne de frango, a carne de suína, etanol e mel. A gente não tem grande coisa em etanol, mas nos outros itens, por que não? Nós temos. Então, há um interesse de nossa parte em ampliarmos isso e entrarmos nesse mercado, dado que um outro elemento extremamente importante nessa questão é a questão, é o ponto do valor agregado. falamos, tanto batemos, é um item que é considerado de relevância, tanto pelo setor agro, quanto pelo setor industrial, a questão do valor agregado, ou seja, o quanto você ganha pelo quilo exportado, vamos entender dessa forma. Hoje, ainda, no país, nós estamos falando de 1.200 dólares por tonelada exportada, é a média dos últimos, é a maior média dos últimos 10 anos, cresceu muito, mas ainda é muito, muito pouco, é muito pouco em relação ao que precisa ser feito, isso no país. Esse número, em especial, não é interessante para o que nós queremos, nós queremos um número muito, muito maior nisso, e por isso, a questão da possibilidade de você ter a chance de levar maiores produtos de valor agregado para novos mercados, ou ampliar o que você já tem em outros mercados. Essa integração tecnológica, de maquinário, a integração educacional, a possibilidade de você ter um desenvolvimento amplo na questão do bilinguismo, na questão dos intercâmbios acadêmicos, são itens importantes para que você tenha mão de obra capacitada, desenvolvida, para uma situação dessa, é isso que queremos. Talvez, existe, ninguém afasta isso, a possibilidade de que, como aconteceu com a abertura de mercado dos anos 90, alguns itens tenham alguma flutuação, pode acontecer, mas, no geral, a perspectiva é que tenhamos ganhos com essa integração. Hoje, você já tem 49% de exportações brasileiras para a União Europeia, são de bens de indústria de transformação, e nós temos uma perspectiva grande de aumento do investimento direto. O investimento direto aumentou da Europa para cá 11%, de 2012 para 2021, e do Brasil para a União Europeia aumentou 29%. Tudo isso, Samo, eu acredito que seja algo interessante para São Paulo também, interessante para Santa Catarina, mas, para todos vocês, qual é o takeaway que eu coloco em relação a tudo isso que está sendo dito aqui? Eu acho que não podemos perder o bonde mais uma vez. Está certo que precisa de muito esforço ainda até se chegar ao final desse acordo, mas a internacionalização já chegou até nós. Mesmo que você tente se tornar extremamente local ou regional, não adianta. O setor alimentício se internacionalizou, de bebida se internacionalizou, mesmo que você queira viver numa bolha no seu bairro, o mundo chegou até você quer queira, quer não. Não tem como. Não tem como. Então, não é uma questão de não optar, não querer se internacionalizar. A internacionalização já está na sua porta. Já está à sua porta, não tem como você escapar disso. Então, o que nós podemos fazer hoje, de um modo consciente, é aumentar a nossa base exportadora, foi esse um ponto interessante que a Tatiana Prazeres trouxe aqui hoje pela manhã. Isso precisa acontecer, e daí a importância de todas essas ferramentas fantásticas levadas à frente e que, do ponto de vista do governo do Estado, nós fomentamos com toda a força, porque enxergamos que esse é o caminho. Uma das formas de você conseguir o diferencial é ser uma ser uma porta para o mundo e os nossos, a gente vê pela nossa situação geográfica e logística que o Estado de Santa Catarina é uma porta para o mundo, seja para o Atlântico, seja para o Pacífico. Esse é um dos papéis mais importantes que eu gostaria que vocês tenham daqui para adiante. É essa visão ampla, internacionalizada, de como você consegue ser local e global ao mesmo tempo, para que você consiga ser atraente, para que você consiga ter produtos globais. Você pode ter uma startup aqui, sendo sediada também ao mesmo tempo com subsidiárias em outros países, desenvolver produtos locais e produtos globais. Ao ter produtos globais, você consegue desenvolver uma mentalidade, um mindset diferenciado, que é isso que nós buscamos. Nós temos hoje muitos produtos em Santa Catarina que são de classe mundial, são espetaculares e que muitas vezes a pessoa do município ao lado desconhece. Eu fico espantado com essas andanças todas que a gente faz, eu tenho certeza, deputado Ivan, você também, por aí, com todas as coisas que nós conhecemos e encontramos. E você pergunta, por que isso aqui já não está ganhando o mundo? Então, de alguma forma, é isso, o momento em que nós estamos é de decisão, eu diria que nós precisamos ser um pouco mais prescritivos do que descritivos, a gente precisa passar para o ponto em que vamos identificar onde está batendo na trave, vamos tentar reatar os pontos que foram rompidos ou onde não há algum tipo de convergência e, de alguma forma, temos perfis e padrões distintos, mas isso pode funcionar bem. Novamente, Samo, acredito que não dá para perder esse bonde mais uma vez. O timing para isso é importante e conto com a sua parceria, com esse canal de comunicação que se estabelece aqui também com a Comissão de Relações Internacionais para que a gente possa desenhar passos conjuntos e unirmos forças para que isso aconteça. Muito obrigado a todos. Eu queria compartilhar o nosso debate. quem é lá de Blumenau sabe bem o que eu vou falar. Quando você fala que não adianta a gente enfrentar a globalização, a internacionalização, é efetivamente a maior verdade. E eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo. Eu fui, certa vez, eu fui à Tchecoslováquia e eu estava caminhando na rua e estava fazendo a reforma do meu escritório da advocacia. E eu, na vitrine, vi uma fechadura. Uma fechadura. A fechadura me atraiu, ela é espetacular, a fechadura perfeita para a porta do meu novo escritório da advocacia. Eu entrei, comprei a fechadura, coloquei na mala, trouxe a fechadura para casa. E quando chegou na hora de instalar a fechadura, chamei lá o chaveiro, o marcineiro, e ele está lá na fechadura, eu falei, essa fechadura aqui, eu trouxe da Tchecoslováquia, eu achei muito bonita, eu queria botar aqui. É, não era deputado? É, doutor, mas essa fechadura é feita em Pomerode. Eu disse, mas como assim Pomerode? Sim, é aqui, é feita em Pomerode. Eu fui ver na caixa, a fechadura era feita em Pomerode. Como a coisa é globalizada, as coisas estão do lado da casa da gente, você falou, e nós nos apercebemos. Eu comprei a fechadura na Tchecoslováquia, produzi do lado da minha casa, achando que eu estava fazendo um negócio fora do mundo. E um outro aspecto importante também, que a gente não pode deixar passar despercebido, é que a globalização, a intersocialização dos produtos, ela é tão evidente que mesmo que o Estado queira atrapalhar, queira dificultar, ele vai se acontecendo com naturalidade. E quem não se aperceber disso, vai quebrar, vai falir. Eu posso citar exemplos da minha cidade. Na minha cidade, nós tínhamos cinco indústrias de cristal, cristalerias conhecidas mundialmente. as pessoas iam a Blumenau comprar cristal. E começou a vir o cristal de exportação da, não sei se da China, da Ásia. E o cristal começou a chegar no mercado e os donos de cristaleria, eles não se aperceberam que o cristal estava no mercado, não era o deles. e quando eles se aperceberam que o mercado, que eles não tinham mais mercado, não tinham mais condição de fazer concorrência com o cristal que veio de fora, eles faliram. As cinco empresas faliram, empresas centenárias, mais de 100 anos, com capital extraordinário, com nome consolidado, com produtos de extrema qualidade. simplesmente as empresas desapareceram. Isso vale muito para vocês, estudantes. Elas desapareceram porque o empresário não se apercebeu de que havia um mercado internacional batendo na porta dele e isso não tem volta. Nós estamos aqui tratando dessas relações internacionais, eu não sou especialista, eu não sou economista, mas eu sou um consumidor e eu vejo como as coisas acontecem. Eu vejo, por exemplo, em todos os ramos, os ramos da alimentação, quando eu vou no supermercado comprar minha massa, eu tenho no subconsciente que a massa italiana é melhor do que a que eu tenho aqui. E assim sucessivamente, a bebida, qualquer insumo. Então, é uma realidade que o Estado não vai conseguir impedir. E uma coisa fundamental e que me chama muita atenção é o Chile. o Chile, eu estive várias vezes no Chile tratando disso, participando de reuniões no Chile, iguais a essas, e o que eu percebo no Chile? O Chile abriu as fronteiras, no Chile não tem mais a, como é que é, alfândega, né? O Chile não tem mais alfândega. Eles compreenderam que um mar daquele tamanho, um território, uma fronteira de metade do mundo, não tinha porquê ter alfândega. E eles estão abertos, qualquer pessoa sai e entra no Chile sem nenhuma espécie de identidade, de fiscalização mais acentuada. O Chile também não deu bola para o tratado do Mercosul. O Chile dançou para o Mercosul, foi fazer o NAFTA, foi fazer o tratado com os Estados Unidos, com o México, foi tratar de fortalecer suas relações com a Ásia através de seus portos e não deu muita bola para a Argentina, para o Uruguai, para o Brasil. 80% dos produtos que o chileno come vem do Brasil. Todos os dias são carretas e carretas e carretas de frango, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Obrigado. Carretas e carretas de frango e proteínas que chegam ao Chile. O Chile não tem preocupação em ampliar a sua produção de proteína. O Chile está investindo naquilo que ele sabe fazer, entregar minério, cobre, insumos, produtos para produção de, você sabe muito bem, sabe melhor do que eu, pode ajudar, adubo, com as suas grandes reservas de material usados para adubo usado na agricultura, e os seus vastos territórios de deserto que podem ser escavados, podem ser revirados sem ter uma cidade de perto para criar problemas ambientais. Então, o Chile é um modelo que me parece o mais autônomo nesse processo de mercantilização, de globalização. E o Brasil recentemente se apercebeu disso. Isso é a minha pergunta para os dois aqui. O Brasil se apercebeu disso. Vocês sabiam que recentemente, vocês sabem, são estudantes da área de economia, professores, sabem que o Brasil recentemente começou a adotar agora os tratados de livre comércio regionais. O que que são? São as cidades aduaneiras que não tem mais nenhuma espécie de controle afandegário. Há a divisa com o Peru, com a Bolô, com a Bolívia e com a Colômbia que as cidades já estão livres de comércio entre elas. Não há mais política tarefária entre as cidades que fazem divisa na Colômbia, no Peru e com a Bolívia no Brasil. Exceto em algum outro corredor, mas em Corumbá tem alguma espécie de proteção afandengária, mas no resto das cidades não tem nenhuma espécie mais de controle. Isso mostra o quê? Isso mostra que independente da política, independente dos gestores, independente dos homens públicos, independente desse bate-papo de acordo para lá, carta para cá, o comércio vai se ajustando, vai se aperfeiçoando, vai encontrando mecanismos para se auto-evoluir. Não sei se a professora Maite concorda comigo, e nós temos que ficar atentos para isso. Nós temos que compreender isso e lutar para que os tratados aconteçam, mas o que eu percebo é que cada país vai fazendo devagarzinho e vai avançando. E o Chile é um modelo nesse sentido. Então, nós temos 15 minutos para encerrar esse painel, então eu concedo meio desse tempo, sete minutos e meio ao Salmo, se achar interessante, para ver se o Chile é um modelo de relação bilateral independente, será que essa palavra é correta a ser usada, e se isso faz com que o Chile tenha um modelo diferenciado dos demais países da América do Sul. depois faço a mesma pergunta para o nosso secretário Juliano. Obrigado, deputado. Sabe que quando eu estava estudando economia, um professor contou uma historinha, uma parábola, em que um país não tinha nada, não tinha nenhuma capacidade, não tinha nenhuma riqueza, era um país extremamente pobre, só tinha um metal um pouco avermelhado que ele encontrou, mas era só isso, um país extremamente pobre, a população passava dificuldade, até que um dia um cidadão desse país, um gênio, criou uma máquina, ele instalou um galpão no porto, e lá dentro ele criou uma máquina em que ele transformava aquele metal vermelho em produtos industrializados, carro, aviões, máquinas, equipamentos, ou seja, e todo mundo ficou curioso, mas como é que ele transforma aquele pedregulho avermelhado em máquinas, aviões, mas foi aquela invenção que salvou o país, e aquele país que era extremamente pobre, em função dessa invenção, se tornou um país relativamente rico. E essa parábola, é claro, e aí aquela curiosidade, acabaram um dia, foram lá até o galpão, ver que máquina, como é que ele construiu essa máquina, na verdade não era uma máquina, era um porto, então ele exportava, vendia para outros países aquela pedra, vermelhada, que é o cobre, e importava com os dólares recebidos daquela pedra, o cobre, com as exportações de cobre, comprava carro do resto do mundo, comprava aviões, esse é o Chile. O Chile é o país mais rico da América Latina em renda per capita, para vocês terem uma ideia, renda per capita, o Uruguai vem logo ali, o Brasil hoje tem uma renda per capita, que é 60% da chilena, ou seja, o Chile é 40% mais rico que o Brasil. E o que o Chile tem? Acho que foi muito bem mencionado, exporta cobre, tem lítio, mas ainda está começando a explorar, frutas, salmão e vinho, é isso. Mais de, cerca de 85% da pauta de exportação do Chile é isso. E o Chile, assim como a Austrália, a Austrália exporta desde minério, de ferro em primeiro lugar, carvão em segundo. A Austrália não tem indústria, assim como o Chile não tem, e são países, o Chile é um país relativamente, renda média alta, e a Austrália é um país extremamente desenvolvido, sem indústria. Dito isso, ah, Sam, então você defende o modelo chileno para o Brasil? Não. E eu quero deixar isso claro. eu defendo o modelo brasileiro para o Brasil. O Brasil é diferente do Chile. A gente tem que adaptar a nossa estratégia de desenvolvimento à nossa realidade. O Brasil é um país muito mais rico, tanto em, enfim, água, rico em minério, rico em petróleo, a gente tem, hoje falando em transição energética, a matriz energética limpa do Brasil é cerca de 45%, quase 50%, da matriz energética advém de fontes renováveis de energia, contra uma média mundial de 18%, 19%. Por isso, o Brasil tem grandes oportunidades de, aí sim, industrialização nessa área. A questão aqui, e aí já vou chegar ao modelo do Chile ao Brasil, não é industrializar ou não industrializar, porque senão a gente vai resvalar naquele debate ideológico. Ah, o país só se desenvolve com indústria. Não, o país se desenvolve sem indústria. Ah, mas países da magnitude do Brasil precisam de indústria, o Brasil não é o Chile. Também, não é industrializar ou não industrializar, é como desenhar uma política, eu não gosto do termo industrializar, mas de agregação de valor, valor adicionado, adequado. Como desenhar uma boa política pública, né, que aí tem um fator, infelizmente, aí tem a ver com o histórico latino-americano e do Brasil em particular. Quando a gente fala em política pública, sabe o que os empresários querem? Subsídio. Querem o seu e o meu dinheiro. Ok, dependendo da situação, talvez a gente pode pensar. A Embraer foi um caso de sucesso. Teve muito subsídio. Será que a relação custo-benefício vale a pena para um Estado, para um país que ainda é relativamente pobre, o Brasil é classe média, classe média baixa, os recursos são finitos, você vai dar dinheiro para empresário, montar uma mega indústria, ou aqueles recursos poderiam ser melhores aplicados em ciência e tecnologia, educação, infraestrutura, né, o que que traz mais valor para a sociedade? Tudo bem, são, mas transição energética hoje é uma disputa global pela manufatura verde. Estados Unidos estão fazendo, Europa estão fazendo, a China está fazendo. O Brasil não deve fazer? Olha, não é porque um país está fazendo que é uma boa ideia, isso não é política pública baseada em evidência. E mais, você vai competir com os Estados Unidos? O IRA, o Inflation Reduction Act, que está jorrando o subsídio para atrair investimentos verdes, para criar uma manufatura, reindustrializar os Estados Unidos no segmento verde, energias renováveis, é de 400 bilhões de dólares. Para vocês terem uma dimensão, é quatro vezes o PIB de Santa Catarina. O PIB de Santa Catarina deve ser 95 bilhões de dólares, 455 bilhões de reais, há um câmbio de 4,85. Como é que Santa Catarina e o Brasil vão competir com os Estados Unidos ou com a China ou com a Europa? É impossível. Agora, nós temos vantagens comparativas únicas nessa área de transições energéticas. Dá para competir? Dá. O que Santa Catarina precisa? Investir em ciência, inovação e propriedade intelectual. Continuar investindo, o Estado já é bem sucedido nisso. E infraestrutura, a gente vê aí, a BR-101 já não dá conta mais. Infelizmente, não depende do Estado. Santa Catarina, eu comparo com São Paulo. Vai viajar para São Paulo. E olha que São Paulo já tem gargalhos. São Paulo é imbatível a infraestrutura. Imbatível. Nem a Europa, poucos países europeus ganham de São Paulo. Eu comparo com Santa Catarina, não dá para Santa Catarina competir com essa infraestrutura logística. Precisa melhorar. Melhora investir aí. Investimentos transversais. vai dar subsídio para algum segmento específico, vai escolher o empresário, vai ser o amigo do rei. Aí você entra em discussões que o Brasil já tem experiência. São fracassados. Aí é uma discussão. Agora, não sou em tese contra a política industrial. Eu não gosto do termo. É política de adicionar valor agregado. Porque quando se fala hoje em exportação de soja, tem muito valor adicionado ali. Óleo de soja. Então, é falsa essa discotomia indústria-agricultura. Hoje, a agroindústria brasileira tem muita tecnologia, muito serviço agregado. Vocês aqui são o maior exemplo disso. Vai lá numa planta da Sadia e das demais, vai lá no Oeste Cataridense para vocês verem. Então, é um falso debate. Agora, vou lá a pergunta. O modelo de inserção internacional, o modelo chileno, o que o Chile fez? O Chile é um Estado associado do Mercosul. Além de um acordo com o Brasil, ele tem um acordo com os demais membros do Mercosul e com mais, com todos, praticamente todos os blocos econômicos do mundo. Então, o Chile optou por abrir, se internacionalizar via acordos comerciais, que é a melhor estratégia. Por quê? Porque quando você negocia, você também abre terceiros mercados e não abre só o seu. É o mais inteligente. Pode demorar mais, mas é o mais interessante para o país. Eu creio que o Brasil poderia seguir esse rumo de maior, de firmar mais acordos internacionais. E aí eu volto Mercosul e União Europeia. Eu gostaria muito que esse acordo entrasse em vigor, fosse formalmente assinado e entrasse aprovado, apreciado pelo Congresso, aprovado e entrasse em vigência. Mas eu sou cético. Eu sou cético pelas condições, pelas circunstâncias. Acordo internacional, negociação, tem muito timing. Eu acho que o timing foi quando ele foi fechado ali, o acordo, o pré-acordo, aí é semântica, é disputa política. Um governo fala que fechou, o outro falou que não fechou, porque não vamos entrar em disputa política. A questão não é essa. Mas ali tinha um timing. Aí a União Europeia acabou fazendo uma demanda adicional, agora o timing é ruim, a gente vai ter eleição na Argentina. Isso influencia. Como eu mencionei, no arranjo institucional do Mercosul atual, você só pode negociar em bloco. E é muito difícil. Olha, eu sei que do ponto de vista acadêmico, é muito legal, poxa, o Mercosul negocia em bloco, é mais forte, obtém mais concessões quando negocia como gigante com a União Europeia. É, é bonito na teoria. Na prática, você tem que negociar com os atores domésticos, depois você tem que negociar com os interlocutores europeus, e depois você tem que entrar em acordo com os três hermanitos. É muito difícil. E alguns hermanos são muito difíceis. E dependendo da coloração política, se no Brasil é a esquerda, se lá era a direita, não, é muito complicado. É isso que a gente quer? Será que esse é o melhor modelo num contexto em que as mudanças ocorrem de maneira muito expedita? Será que não seria mais interessante o Brasil ter a possibilidade de negociar sozinho, sem nenhum prejuízo para maior integração econômica? É algo para se pensar. O meu ponto é, eu já negociei muito, negociei muitos acordos, eu não negociei Mercosul e União Europeia, mas negociei Mercosul e EFTA, que é a European Free Trade Association, que é Noruega, Liechtenstein, Suíça, Islândia, que está também dependendo. Ou seja, é muito complicado. Você está quase fechando, já fechou com os europeus, aí está quase fechando, a Argentina está a um bordo, o Uruguai, aí vem o Paraguai, não, não estou de acordo. às vezes é o Uruguai, você fala, não, você quer matar, você come o papel, já aconteceu inúmeras vezes comigo. Dá para evitar isso. Ou dá para mudar o arranjo, em vez de ser consenso, colocar a votação, o Brasil tem um peso maior, o que não dá para 203 milhões de habitantes ficar refém da decisão de um país, sei lá, Uruguai, 3 milhões e meio. Não sei se esse é o melhor arranjo, não sei se é isso que a sociedade brasileira quer, para a gente pensar. Mas o ponto é, e aí para concluir, Mercosul e União Europeia, não creio, sou cético, acho que passou o time. Embora a sociedade, aqui ficou claro, tanto a CNI, a Fiesc, a Fiesc, almejam, mas reabrir, e não é pela questão ambiental, e não é porque a União Europeia apresentou uma carta adicional, porque isso você senta à mesa, aquilo ali foi para colocar um bode, aquilo é técnica negociadora. Estavam bravos com o governo anterior, colocou um bode na sala para tirar. Mas é porque o Brasil, tem vários fatores, tem fatores políticos, na Argentina a gente vai ter eleição, mas o Brasil decidiu reabrir negociações. A side letter é diferente do Brasil, falar, não, mas eu não quero mais abrir compras governamentais. E isso estava fechado. Aí, para os europeus, vai ser muito difícil abrir mão dessa demanda. Se é bom ou ruim, juiz de valor, eu pessoalmente acho ótimo abrir compras governamentais. Péssimo utilizar isso como política industrial, as evidências mostram isso, não deu certo lugar nenhum. Todos os países que fizeram, vou muito bem, obrigado, e quem ganha é a sociedade, que paga menos. Mas, sem, a parte disso, acho muito difícil o lado europeu aceitar isso. E tem a questão política. O Time, vai ter eleições na Argentina, o novo presidente do Paraguai já manifestou algumas insatisfações com um pré-acordo. Então, acho que não sairá no curto prazo. E aí, para terminar mesmo, o que é uma pena, sabe por quê? Porque o Brasil firmou também um acordo, que já está praticamente pronto, com a Associação Europeia de Livro Comércio, com o Canadá, com o Singapura, e está quase fechando com a Coreia. E, se esse Mercosul União Europeia saísse, ele tem um efeito dominó, ele destrava todos os outros. Porque todos os outros países estão em compasso de espera para saber se sai. Porque se sair, eles vão perder, vis-à-vis os países europeus, acesso ao mercado brasileiro e vão fechar rapidamente. Então, fechando Mercosul União Europeia, a gente fecharia Mercosul, Associação Europeia de Livro Comércio, Singapura, Canadá, e, possivelmente, Coreia. Aí sim, o Brasil, com um acordo, e esse efeito dominó, estaria muito mais integrado ao mundo, o que beneficiaria substancialmente Santa Catarina. E aqui eu encerro. Obrigado pelo convite. Samu, só um item adicional. No seu ver, o que poderia ser um fato novo, uma variável nova, para fazer com que todas as partes estivessem pressas? um aprofundamento da guerra, uma situação extrema climática, o que você enxerga que poderia ser alguma coisa acontecendo que todo mundo dissesse assim, não, agora precisa sair? Olha, eu vou responder, mas é o seguinte, um acordo comercial, e eu tive a experiência de negociar em nome do Brasil durante quatro anos lá na Suíça, junto à Organização Mundial do Comércio, tem todas as tecnicalidades. É igual um casamento. Tem tecnicalidade, mas, no fundo, é vontade. O marido e a mulher, para se darem bem, um tem que, às vezes, ceder. Aquela coisa, ficar quieto, ou ser feliz, ou retrucar, ou ser feliz. O que eu quero dizer? Numa negociação, tem todas as tecnicalidades, mas, se há vontade política, a questão é vontade política para fechar o acordo, ele será fechado. Eu não vejo, posso estar equivocado na minha análise, muita vontade política dos lados. E do lado brasileiro, do governo brasileiro, não vejo. Posso estar equivocado, não vejo. Os sinais são contraditórios, sociedade industrial, a sociedade civil e os empresários almejam, desejam. Do lado do governo, tenho dúvidas. Do governo de turno, tenho dúvidas. Posso estar equivocado, espero estar equivocado. Mas, quando você reabre uma negociação de compras governamentais, que era a parte central para outra parte, e, evidentemente, essa parte interessa muitos segmentos industriais do Brasil. Ah, compras governamentais, é claro. o europeu não vai participar, vai ficar aqui para os industriais, alguns segmentos brasileiros. Então, eu vejo aí um jogo de cena que jogou para a plateia interna que gosta, mas não vejo vontade política, espero estar enganado, espero, da parte brasileira de concluir isso no curto prazo. Além disso, injunções políticas, o que poderia? Teria um aprofundamento do conflito Ucrânia-Rússia, talvez um aprofundamento da crise na China, que eu não me eslumbro, eu acho que a China não está tão mal assim como os plantonistas, os catastrofistas de plantão estão anunciando, várias vezes eu já vi anunciando o fim, a queda da China e a China sempre dá uma forma. Então, teria que ser um evento exógeno de grande, vamos dizer assim, dimensão. Obrigado. Nós já estouramos o nosso tempo aqui, mas eu vejo que o debate está bastante interessante. Eu estendo mais um pouquinho, só mais um pouquinho, em respeito aos nossos palestrantes que vêm agora, e saber, Orish, que nós temos, eu estive agora participando do evento em Portugal, do Or3 Center, e tive uma informação de que existem mais de 2.600 trabalhadores que vivem na grande Florianópolis e trabalham em Portugal. São trabalhadores portugueses que vivem em Florianópolis e são brasileiros. São trabalhadores da Europa que trabalham aqui. Então, isso se é, isso confirma a tese de que independente da vontade dos políticos o tratado vai... Ah, em Blumenau tem, muitos, só que no grande Florianópolis 2.600. e secretário, eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor. Eu entendo que nós poderíamos caminhar com muito mais facilidade se o tratado fosse Brasil ou União Europeia. Brasil com os países da União Europeia do que a gente viver esse processo de Mercosul que, de fato, não é, não acontece e que nos amarra, nos amarra em avançar em outros tratados bilaterais. O que está acontecendo de fato hoje? O Mercosul está nos amarrando de avançar em outros tratados bilaterais que o Brasil poderia fazer e não faz em face do Mercosul. Para concluir, secretário. Meu papel aqui é fazer com foco. Bem feita. Bem feita. É uma pergunta diplomaticamente interessante de ser respondida, vamos dizer assim, mas, de fato, pode ter sido, de alguma forma, pode ter sido esse o motivo pelo qual o número de acordos envolvendo o Brasil em si ou o bloco como um todo é um número baixo. Quisera eu, muito mais, de um modo muito mais ousado, se dependesse de mim, aí sim agora, no meu CPF, agora na minha pessoa física, que os estados subnacionais pudessem ter seus acordos. Com certeza, com certeza, seria uma situação muito diferenciada. mas, de fato, essa sua pergunta pode ser uma justificativa, deputado Ivan, sobre o porquê você não tem tantos acordos bilaterais ou com o grupo como um todo, com o bloco como um todo, e para quem quiser pesquisar mais, acho que vale se aprofundar. Obrigado. Encerradas as falas, eu dissolvo a nossa mesa, já convocando-me diretamente a mediadora da mesa seguinte, a professora, a colunista de economia, a Estela Benetti, para fazer parte da nossa continuidade dos nossos trabalhos. Como bem informado pelo excelentíssimo deputado, passamos de imediato à nossa próxima mesa redonda, a qual tem o fim de promover o debate acerca das oportunidades e desafios de Santa Catarina nas exportações do agronegócio. Os ministrandes contam André Amin Onda Brecht, Estela Maris Benetti Felber e Dilvo Casagranda. Estela é graduada em Jornalismo e Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina e tem MBA em Finanças pela Universidade da Região de Joinville. É colunista de economia da NSC Comunicação para o portal NSC Total, Rádio CBN Floripa e revistas impressas. É também autora do livro A Visão da Indústria. Convido também o senhor André Amin Onda Brecht. É graduado em Administração pela Universidade Regional de Blumenau, pós-graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, Graduado em Brazilian Manufacturers e pós-graduado em Gestão de Tecnologia Empresarial no Instituto Internacional de Desenvolvimento de Gestão na Suíça. Foi presidente da Associação Empresarial de Rio do Sul e vice-presidente regional da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina para o Alto Vale. Atualmente é diretor da Indústria Agrocomercial Caçava S.A., sócio da empresa Victor Off, Administração de Bens e CEO da empresa Metal Técnica Bovenau. Dilvo é médico veterinário graduado pela Universidade do Estado de Santa Catarina e prestou assistência técnica em suinocultura, avicultura e bovinos de leite. Na Cooperativa Agroindustrial Alfa, a Cooper Alfa em Chapecó, foi gerente do Departamento Técnico, membro do Conselho de Administração e segundo vice-presidente. É especialista em gestão de pessoas e cooperativismo e desde 2009 é gerente de mercado internacional da Aurora Alimentos. Boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, agradeço o convite da Assembleia Legislativa, dos deputados Ivan Nats e Fernando Krell para mediar aqui este painel. Parabenizo pelo evento e parabenizo todos que participaram pela profundidade dos conteúdos. Para nós, está sendo uma grande aula de economia, enfim, um curso de economia aqui, vida real, e também sobre a questão política, como a política impacta na economia. eu, como estou aqui entre dois empresários que são líderes de empresas muito admiradas e brilhantes, eu vou deixar que eles falem bastante. Eu também gostaria de cumprimentar quem nos acompanha de casa, pela internet, pelas redes sociais, pelo YouTube. E aí eu vou primeiro, enfim, vou passar a palavra para eles. Eu gostaria que inicialmente eles fizessem uma apresentação das empresas deles. Nós temos a Aurora, que é a mais conhecida, mas, de qualquer forma, é uma empresa gigante, com impacto gigante no Brasil e no mundo. E nós temos a Caçava, que são duas empresas lideradas pelo André Odebrecht, e a Caçava, que ela atua com amido de mandioca, e também tem uma outra empresa que é a Bovenal, que é da área de equipamentos. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que o Divo apresentasse e falasse sobre a Aurora e depois o André falará sobre as empresas dele. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento, trazer aí as nossas experiências. Inicialmente, a Aurora é uma cooperativa sediada no oeste de Santa Catarina, fundada em 1969, e praticamente creio que todos que estão aqui já consumiram algum produto da Aurora. Afinal de contas, trabalhamos com alimentos, carne de aves, carne de suínos, leite, e a Aurora teve um crescimento expressivo nos últimos 10, 15 anos e também foi muito focada em trabalhos na área de exportação, hoje já atendendo mais de 80 países a nível de mundo, exportando carne de aves e carne de suínos. E na apresentação, depois, eu vou contemplar alguns dados também que referenciam as oportunidades que existem para Santa Catarina no cenário internacional. Bem, você pode apresentar um pouco as suas empresas. Boa tarde, eu queria cumprimentar primeiro a iniciativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, aqui com a presença do deputado Ivan Nats, por esse momento histórico de desenvolver o assunto de comércio exterior, o assunto de colocar Santa Catarina como evidência da sua qualidade em termos de produtos, de serviços, de gente, e isso se faz com o grande acoplamento de estarmos no mercado internacional. Nós, em Santa Catarina, estamos no mercado internacional de produtos industriais desde o nascimento do Estado. E desde daquele momento, o industrial de Santa Catarina está focado em buscar alternativas, e como aqui o deputado colocou muito bem, às vezes sozinho, ou muitas vezes sozinho, fazendo com que suas atitudes, suas atividades façam sentido no mercado internacional. A nossa empresa, a Caçava S.A., tem 70 anos de história, foi fundada em Rio do Sul, em Santa Catarina, no meio do Estado, onde a gente tem uma infraestrutura sempre complexa até hoje, já teve bem melhor, nos anos 60 já havia ferrovia, já havia avião, que ia três vezes por semana em escalas normais para São Paulo, e tinha duas vias de acesso, uma pavimentada, que era a BR-470, que hoje está em situação muito crítica, e o que era chamado de Estrada Antiga, mas havia, pela outra margem do rio Itajaiá Sul, um caminho para lá. Eu creio que o desenvolvimento industrial é fundamental para que a gente possa ter sucesso, e por isso que esse momento aqui na Assembleia é tão importante, porque onde tem indústria, e onde tem uma política industrial, e o nome que a gente vai dar a isso pode ser diverso, porque hoje realmente ela tem que estar acoplada evidentemente em geração de valor, a gente tem uma comunidade mais forte, uma comunidade que tem educação, uma comunidade que tem saúde, e uma comunidade que tem segurança. Isso é fundamental para o desenvolvimento do cidadão. A nossa empresa, Estela, tem 70 anos, e desde o primeiro dia ela exporta. Todos os produtos derivados de mandioca nos anos 50, nos anos 60, eram exportados para a Europa e para os Estados Unidos principalmente. Nós, nos últimos anos, criamos uma farinha panificável que substitui farinha de trigo, desenvolvemos isso no mercado americano com bastante sucesso para um mercado novo, um mercado que demanda qualidade de saúde, qualidade de vida, e com isso a gente consegue atingir não somente pessoas que têm intolerância a glúten, mas todas as pessoas que têm vontade de ter dietas alternativas. Nesse sentido, mais uma vez, Santa Catarina e o Brasil têm oportunidades com raízes tropicais, aqui o secretário Juliano colocou a questão de mel, por exemplo, e de tantas outras alternativas, além, evidentemente, do brilhantismo do nosso oeste de Santa Catarina, que tem toda essa geração de valor fantástica com as proteínas e que realmente deve ser assistido de forma importante dentro de uma política industrial. nós temos um caminho de 70 anos, a indústria de Santa Catarina, ela é extremamente valorosa, ela pratica aquilo que a gente precisa hoje no mundo moderno, ESG, desde a sua origem, o industrial de Santa Catarina é um industrial nascido aqui e que tem a sua empresa e que reinveste todos os seus recursos de novo na indústria, de novo na comunidade. E a gente precisa estimular este trabalho através desse tipo de ação. Se um Estado ajuda a geração de produtos de valor industrial, nós geramos realmente aquilo que eu já comentei antes, valor para a comunidade, valor sequencial e valor que tenha sustentabilidade futura como os países mais desenvolvidos do mundo. Cada um tem a sua receita, cada Estado tem a sua receita, o Brasil tem a sua receita, nós podemos ter e devemos discutir eventualmente várias práticas e políticas que deram certo em outros países, que podem dar certo em Santa Catarina, não necessariamente em todos os outros Estados do Brasil, ou vice-versa, em alguns Estados, algumas políticas, e também acho que a política industrial não deve ser nunca centrada em benefícios fiscais, em situações onde há vantagens diferentes para um ou outro setor, mas sim em termos de tecnologia, sim em termos de valoração de pessoas e de geração de valor como um todo. Bem, André, dando sequência ao nosso evento, você pode continuar falando sobre as suas empresas, na apresentação, detalhar mais, porque depois o Dilvo vai fazer uma apresentação aqui no telão. Então, a gente deixa com você a primeira apresentação das duas empresas, e depois a gente ele apresenta e depois a gente faz perguntas. Falando da nossa parte que é ligada ao agro, então, a nossa empresa caçava, em 70 anos de história, nós produzimos diversos derivados de mandioca, somos líderes desse mercado no Brasil, isso atinge o mercado principalmente alimentício e o mercado de adesivos vegetais, onde nós temos praticamente uma exclusividade de venda na fabricação de sacos, sacaria multifoliada, papéis, e também na parte de desenvolvimento de matéria-prima para a indústria de carnes como um todo. Além de, o amido é utilizado em tantas variáveis que a gente teria que tecnicamente dimensionar cada um. o que eu coloquei rapidamente é que criamos valor através de um novo produto que é exportável, que é uma farinha de mandioca panificável, totalmente diferente da farinha que é utilizada regularmente e historicamente, mas um produto clean label, sem nenhum tipo de modificação química, atendendo todas as demandas das necessidades de saudabilidade. A nossa empresa, segundo a revista Amanhã, está em número 344 entre as maiores empresas do sul do Brasil. Nós temos também uma derivação de negócios, que é no setor metal mecânico, onde a gente atua com cilindros hidráulicos, principalmente para a área de caminhões. Nós produzimos praticamente todos os macacos hidráulicos que são utilizados nos caminhões novos produzidos no Brasil e na América do Sul. Produzimos um sem número de equipamentos, mais de 600 itens nesses portfólios de produtos hidráulicos, de cilindros hidráulicos, principalmente também para a área de construção civil e agrícola. Basicamente, essa é a divisão de negócios, sendo que a empresa mãe do nosso grupo é uma empresa agro de Santa Catarina que produz esses produtos e é líder nos mercados em que ela atua. Ok, você já pode fazer a apresentação dele. Bom, gente, eu vou pedir para colocarem a apresentação, eu acabei preparando alguns slides para amparar um pouco as ideias que a gente defende e também como bom italiano eu vou pedir licença para a nossa moderadora, a Estela, e para o colega da mesa aqui, eu preciso ficar de pé e me movimentar, então não há restrições para isso. Não, não, fique à vontade, professor é sempre melhor em pé, quem dá aula acho que atrai mais atenção quando está em pé. Eu não sou professor no... Alô, alô, ok. Está funcionando o apontador aí? Não, não existe. Está aparecendo aqui, de novo. Ok. Bom, gente, o tema que nos chama aqui hoje é oportunidades e desafios de Santa Catarina no mercado global. Já teve várias apresentações, já se falou muito Mercosul, União Europeia, eu vou ampliar um pouco esse horizonte e tentar trazer para nós aqui a reflexão do mundo globalizado. Os mais jovens talvez não ouviram, né, disso, mas os mais experientes e os cabelos brancos aqui lembram da década 90, né, de que realmente se falou em globalização e o susto foi grande. Quando chegou o termo, quando se falou em que haveria abertura e globalização, os profetas do Apocalipse, começaram a dizer que nós íamos arrebentar nosso setor produtivo, que Brasil ia sofrer muito, que Santa Catarina iria parar e, felizmente, não foi isso que aconteceu. A globalização veio, a globalização apertou o cinto de muita gente, mas também ensinou a gente a buscar as oportunidades. e elas existem. A globalização veio e veio para ficar. Esse quadro aqui nos mostra o trade mundial de todos os setores, eu não estou falando de um setor específico, de 2016 a 2022. Nós tivemos 58% de aumento no comércio internacional nesse período. Um pequeno decréscimo aqui, no ano 20, em função da pandemia, e que se começou a falar que talvez a globalização começasse a retroceder, mas, imediatamente, vemos que já recuperou e em amplo crescimento o trade mundial de todos os setores da economia. Nós estamos falando em 24,3 trilhões de dólares em 2022. Então, isso significa que a globalização veio, veio para ficar e continuará, sim, incomodando aqueles que não se adequarem e gerando oportunidades para aqueles que buscarem esses desafios. O Tratado Mercosul e União Europeia para o agronegócio, e eu não vou entrar em detalhes como eu falei, porque eu já vi que houveram muitas explanações de tema e muita gente muito bem preparada para isso, e eu não sou experto disso. Participei da missão com a ministra Tereza Cristina quando estávamos lá em Bruxelas 2019, em que se negociou o tratado que era para fechar lá e como foi dito na palestra anterior aqui na apresentação pelo SAMU, acho que perdemos o time, também, parece que isso é verdadeiro. Agora, nós temos que entender o seguinte, quando um não quer, dois não brigam. E quando você quer fazer negócios, se um não quer, o negócio não acontece. e é uma verdade isso que foi colocado aqui anteriormente. Infelizmente, o jogo de interesses está muito grande, é muito maior, e nós passamos vinte, vinte e poucos anos tentando negociar esse acordo. Teve um avanço que chegou quase lá, e aí colocaram mais bode na sala, como foi dito. E isso é uma realidade. Então, o tratado é importante, é interessante, não vamos entrar nos detalhes, mas, não acontece. E partilho da ideia, do Samu, eu acho que não vai acontecer tão cedo, quero estar errado, mas não vai acontecer. Por quê? Quando um não quer, dois não brigam. E se dois estão negociando e um não quer negociar, não vai acontecer. E nós não estamos falando de dois. Nós estamos falando de Mercosul, que são quatro, estamos falando de vinte e sete países na União Europeia. E aí, minha gente, desculpa, quero estar errado, mas não vai avançar. Aí vem, e eu só vou trazer aí o bode, né, que colocaram na sala. Ah, pelo amor de Deus, né? Colocar esse bode na sala, e nós provar que temos 66,3% da área do Brasil preservada, e o europeu levantar a mão lá e dizer que não, não é assim que vocês... Vem aqui, vai ver, anda no estado de Santa Catarina, cada propriedade do estado de Santa Catarina tem 20% de preservação ambiental. Isso é legislação. Pode ter um ou outro que burlou a legislação? Pode ter. Mas, gente, 99,9% das nossas propriedades tem isso aí. Então, sabe, isso aí é bode na sala. Colocaram para achar válvula de escape. E quando tirarmos essa da frente, vai aparecer a próxima. E aí eu digo, nós somos muito bonzinhos, porque nós não levantamos o braço e gritamos, vai lá na França para ver onde é que eles jogam o dejeto. Eles não têm mais onde colocar o dejeto, de suínas, de árvores lá. Não tem mais onde colocar, porque todo o solo dele está contaminado. Vamos começar a levantar a mão. Quantas árvores vocês têm ali? Mas nós somos bonzinhos. Então, Samo, aproveitando a oportunidade, antes não tivemos o tempo para a pergunta, eu só te digo o seguinte, nós aqui discutimos, falamos, chegamos, parece assim que há uma conclusão. o Mercosul para o Brasil tem sido não tão positivo quanto esperávamos. Só podemos fazer acordos bilaterais com países da América Latina, que caem para nós, não é onde está acontecendo os negócios no mundo. Então, você citou uma referência, nós temos que achar um jeito de sair daquele número 32 que eu anotei ali até que é o que diz que só pode fazer acordo aqui. qual o passo para fazer isso? Então, temos que sair daqui com uma lição, gente. Nós temos que correr atrás disso. Quem decide sobre isso, agora tem que ter vontade política para isso também, se não tiver, não vai acontecer. Passei desse tema porque eu quero ir um pouco mais adiante. É para cá. Eu vou falar um pouquinho agora do setor que eu vivencio, carne de frango, carne de suínos, que é onde nós trabalhamos diretamente. Vocês sabem que Santa Catarina é o segundo maior exportador brasileiro de carne de frango com 30% da carne de frango brasileira que se exporta para o mundo sai de Santa Catarina. Um estado desse tamanho. Estamos perdendo para o Paraná que exporta 31% da carne de frango. 420 mil toneladas todos os meses sai de Santa Catarina. E olhem aqui, gente, olhem aonde vai o frango brasileiro. 5% isso aqui é os dados atualizados de janeiro a julho. Então só falta o mês de agosto que está encerrando hoje. 5% das nossas exportações de frango vai para a União Europeia. E nós estamos ali batendo cabeça, velho tendo cabeça batendo, tá bom. Olha aqui, 40% das nossas exportações vai para a Ásia. Então aonde que nós temos que botar nossos esforços? Aonde estão as maiores oportunidades? Tirar os entraves. Vamos olhar o próximo então. Cadê o próximo aqui? Vai passar. Aí, passou. carne suína não aparece. Brasil e União Europeia nós não podemos exportar, não existe acordo sanitário ainda, não se chegou ao acordo sanitário. E quando se chegar vai ter que desenvolver o acordo comercial e dentro do acordo Mercosul existe uma cota que é desse tamanho. É desse tamanho. Está estabelecida lá dentro. Então, estamos gastando esforço. Olha onde que vai a nossa produção? 69,7% do volume exportado pelo Brasil vai para a Ásia. E aí a gente falou do Chile aqui, hábil, muito hábil. Ele se dá o luxo de fazer um acordo com a Coreia do Sul de tarifa zero na carne suína comprar a carne do Brasil para abastecer internamente e exportar a carne dele para a Coreia do Sul com tarifa zero. E nessa brincadeira uma tonelada de carne suína vale 2.500 a 3.000 dólares a tonelada. Ele está simplesmente barganhando, simplesmente barganhando 700, 800 dólares a tonelada. É o que? Habilidade comercial. É ilegal? Não? Está legal. A Charabreche estão fazendo isso. Nós exportamos aqui para o Chile, nós Aurora exportamos carne suína para o Chile. Ah, por que você não exporta para a Coreia do Sul? Porque nós temos uma tarifa de 25%. Fica inviável. então preferimos vender para o Chile a um preço um pouquinho melhor mas enquanto isso o Chile barganha 750 dólares da tonelada. Comércio internacional é isso. Oportunidades existem mas precisamos evoluir, gente. Vamos lá? Dificuldades tem? Sim. E eu não vou ficar aqui falando tanto tempo de tudo isso, né? Insegurança para investir. Infelizmente até o que passou aqui já não se tem segurança se foi isso mesmo, né? Até o que já estava decidido se muda de decisão. Aí, aí nós ficamos patinando, né? Outra dificuldade. Uau, uau. Alguma coisa sumiu do mapa. As questões estruturais se puder voltar por favor. as questões estruturais. Já foi falado aqui alguma coisa de... Aí, ó. Rodovias. Alguém citou a 101, estrangulado. Alguém citou a 470, 15, 20 anos quem passa ali por Blumenau, em Daial, pelo amor de Deus, né? E nós não conseguimos terminar uma duplicação. Quem vai lá para o oeste, então? Nossa Senhora, não vou ficar falando mais disso aqui, porque senão nós vamos gastar muito tempo. portos. Estamos bem, obrigado, temos 4 portos, né? 5. É que eu não conto com o, eu acho que o Imbituba, aqui embaixo, que a gente não opera. Agora, nos damos ao luxo, desculpem, gente, nos damos ao luxo de ter um porto de Itajaí parado desde 1º de janeiro de 2023. quem de vocês teria uma empresa que por questões ideológicas, por questões de vontades políticas, fecharia a empresa para ficar parado oito meses, depois eu volto. E pagando os funcionários, pagando os funcionários, você não precisa produzir, quem de vocês? Nós se damos ao luxo de fazer isso, gente, é inadmissível. E nós, como sociedade, ficamos assistindo. E nós, como exportadores, se vire, nós temos armazém em Itajaí, próximo do porto, precisamos pegar esse container que poderia ser embarcado ali, levar lá para Itapoá, gastar 1.500, 2.000 reais de custo rodoviário para chegar lá, além de estar colocando caminhão na estrada, que a estrada já está super lotada. Então, bom, mas eu não vou ficar falando disso, porque senão nós vamos ficar. Ferrovias, alguém mostrou o mapa aí, não precisa nem dizer, Ferrovias, nosso presidente, Mário Lanznaster, que vai ter conheceu bem, vocês conheceram bem, ele tinha um sonho, que ele iria ver o trem apitar lá em Chapecó antes dele morrer. Ele apitou antes que o trem, gente, ele morreu, infelizmente. porque a coisa não anda. Porque, ah, mas uma licitação para o projeto, ah, daí depois do projeto, não, mas aí alguém contesta a licitação e nós não saímos do lugar. Mais dificuldades? Vamos lá. Aí, necessidade de acordos bilaterais, foi falado aqui. Não adianta. Nós estamos jogando um jogo com as mãos amarradas, estamos lutando boxe com mão amarrada. Nós só podemos fazer acordo aqui na América Latina, bilateral. Desculpa, não tenho nada contra os países da América Latina. Mas onde está o movimento econômico? Onde estão acontecendo os negócios no mundo, gente? Ásia. Qual é o acordo que nós podemos fazer com Ásia? Nenhum. Só com o Mercosul. E aí, como o Samu disse, o acordo com a Coreia, está no Mercosul. Aí, três milhões de habitantes, alguém lá do Uruguai levanta, é, mas vai me prejudicar. Derruba o avanço que nós poderíamos ter para mais de 200 milhões no Brasil. Só que precisamos, senhores. precisamos, isso aqui está identificado, agora nós precisamos ir para a prática. Nós precisamos pegar essa bandeira. Quer dizer, gente, o que tem que fazer? Chama alguém ali e vamos botar numa mesa redonda e vamos abraçar a causa. Se não, passa mais quatro anos e aqui eu não estou dizendo que é governo A, governo B ou governo C, gente. Passou governo A, passou governo B, passou governo C e a coisa continua. Porque as políticas não são de Estado, as políticas são de governo. E aí fica naquilo ali. Nós precisamos, é, ação. Saber o que fazer, nós temos que fazer. Ah, é fácil? Não é. Como também exportar, não é tão fácil assim. mas com competência. Nós fazemos isso acontecer. E Santa Catarina é um exemplo, já foi dito aqui. Com esse tamanho de Estado, nós somos um exemplo. E eu quero citar um exemplo do nosso setor, que é a questão da sanidade. Santa Catarina foi o primeiro Estado livre de febre, afetosa sem vacinação, que permitiu a gente exportar para Japão, para Coreia, para Estados Unidos, para Canadá, por causa de um grande trabalho feito aqui. Nós temos passaporte para atingir os mercados do mundo. Por quê? Porque fizemos um trabalho com competência. E aqui, não foi competência do João do Pedro, isso aqui foi institucional. as empresas privadas, governo do Estado, todos os entes envolvidos na questão sanitária, trabalharam arduamente para chegar nisso aí. Colhemos os frutos disso, porque chegamos em 22, a exportar suínos para 88 destinos e 145 destinos no mundo, exportamos franco. Por quê? Porque temos isso aqui, passaporte sanitário. Tivemos um probleminha de influência aviária há poucos dias, que vocês ouviram falar, quem não convive disso sabe que é uma doença que está no mundo todo, chegou no Brasil também, mas não atingiu nenhuma granja produtora comercial. É os patos, marrecos que estão voando por aí. Não atingiu, porque nós temos bioseguridade, foi desenvolvido, foi trabalhado através das instituições de defesa sanitária do governo federal, do governo estadual e das empresas. E foi derrubado o embargo imediatamente que só um país estabeleceu que foi o Japão. E já retornou, porque fizemos o trabalho corretamente. Vamos lá? que nós trazemos um exemplo. Isso é Aurora. Esse é o volume mensal exportado pela Aurora ano a ano. Até 2010 a Aurora exportava em torno de 8 mil toneladas por mês. Para quem não convive muito com isso aí, é mais ou menos 250 carretas ou aqueles containers lá, containers que vai em cima do navio. 250 por mês a gente exportava. Em 22, 52 mil toneladas por mês. E esse ano estamos com projeção de fechar com 59 mil toneladas. São 2.300 carretas por mês. 2.300 exportávamos 250 a 300. Isso é milagre? Não. Isso é trabalho. Isso é olhar para o mercado e aproveitar as oportunidades. Todo mundo fala em China. Sim, China é o grande consumidor do mundo, é o grande negociador do mundo. Mas nós não podemos olhar só para a China. A Aurora é o único exportador para os Estados Unidos de carne suína. A Aurora abraçou a causa para exportar carne suína para o Japão. E aí eu estou falando, valor agregado. Quando a média das exportações é 2.500 dólares a tonelada, o Japão paga 4 mil dólares. Mas tem que trabalhar, tem que fazer o que ele quer. Não vender para ele o que a gente acha que vai. Acredito até que na farinha de mandioca tem essas especificidades também. vocês atendem mercados específicos, exigências acima do tradicional. Então tivemos um crescimento de 16% ao ano, do ano 2010 a 2020. E 2020 a 2022 mais 10% ao ano. Fruto do que? Trabalho. Fruto de competência. Oportunidades existem, gente. Vamos olhar para isso aqui? novembro do ano passado nós chegamos a 8 bilhões de pessoas e as estimativas no mundo. As estimativas são de que vai chegar a 9 bilhões e 700 em 2050. Estimativas oficiais. aonde que está esse crescimento de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas? Quando a gente olha Américas, cresce um pouquinho. Quando a gente olha Europa, reduz. Quando a gente olha Ásia, 570 milhões de pessoas vai aumentar lá. Quando a gente olha o continente africano, 1 bilhão de pessoas tem 1 bilhão e 400 hoje, vai acrescentar 1 bilhão de pessoas lá. Isso aqui tem que ser sentado, tem que se analisar, tem que se olhar. Nós vamos gastar esforços aqui, nós não devemos abandonar isso aqui, gente, não. Mas tem que entender que isso aí é nicho de mercado, você vai atender a Europa como nicho de mercado. Nós vamos expandir oportunidades onde tem gente para comer, onde vai crescer a população e nós vamos ter que aprender aqui, a esse 1 bilhão de pessoas, como é que nós vamos alimentar essa gente? Nós temos que produzir e aí vem um pouco no contraponto, é produzir produto barato para atender a África. Nós temos que aprender a lidar com isso, nós vamos ter que produzir. O africano vai ter gente, mas não vai ter dinheiro, gente. O africano a renda vai ser baixa, vai continuar mais 20 anos isso aí. Não vai mudar. Então, nós vamos ter que aprender a lidar com isso, exportar produtos para a África de baixo valor. Bem baratinho, né? Então, esses são análises que a gente tem que fazer e cada um decide aonde que vai gastar seus esforços. não, mas eu quero ser atender um mercado de elite. Ok, você tem aqui, um mercado de elite. Desenvolva os produtos, lide com as exigências desse mercado, atenda e ganhe dinheiro com esse mercado de elite. Agora, vai ter empresa que vai fazer a sua análise e vai dizer o seguinte, não, eu quero crescer em volume, eu quero atender, onde é que tem gente para consumir? Aqui? Então, vamos se adequar a isso. Então, essas são as oportunidades que nós temos no mundo e que precisamos analisar. E para finalizar, isso é lógico, dentro do meu tempo, as conclusões que eu quero deixar. Primeiro, gente, mercado internacional está cheio de oportunidades para os competentes. Não é porque o mundo está globalizado, porque eu vi que lá em tal lugar alguém quer comprar isso aqui, que dá para se meter. Tem muito trabalho, tem muito regulamento. E a principal questão que eu vou dizer para vocês, experiência própria, o que que eu mais tive que aprender para lidar no mercado internacional? Um veterinário que cuidou de porco, de frango, de vaca de leite, que lá nas propriedades lidava com o nosso produtor rural aqui de Santa Catarina, agora vai negociar internacionalmente. É aprender que culturas se respeitam. Que não é você que vai chegar lá e vai ditar as regras, você tem que se adequar ao que o mercado exige. E você tem que aprender que quando você sentar com o japonês, você vai fazer a primeira reunião você vai falar duas horas e o japonês vai levantar e vai dizer arigato. E você fica pô, mas não vai falar nada. Para a primeira reunião está bom. Segunda reunião ele é capaz de falar alguma coisa. Na quinta reunião você começa a falar de negócios. Isso é cultura. Isso é cultura. Você tem que aprender que você vai lá negociar com a Rússia que você não faz negócios lá no escritório. Você sai do escritório e vai tomar vodka lá no restaurante e aí você faz negócio. Isso é cultura. Nós vamos mudar a cultura deles? Não? É nós que temos que se adaptar. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. A primeira coisa do comércio internacional é aprender a lidar com isso. Senão não vai para a frente. Mercado está cheio de oportunidades, mas para os competentes. Aqui eu coloco trabalhar o ambiente externo, acordos bilaterais, parcerias estratégicas. definir com quem que nós vamos se abraçar. Não dá para se abraçar com o mundo todo. Não dá para dizer hoje eu sou amiguinho desse e amanhã não sou mais, eu sou daquele. Não pode. Tem que ter política de Estado, não de governo. Senão nós não vamos para a frente. Então quem? E aí, eu digo, nós estamos em Santa Catarina, isso aqui não depende só de Santa Catarina, não adianta. Pode fazer o teu plano, vamos fazer acordos, não adianta, nós temos que trabalhar em conjunto com o governo federal. Os acordos são feitos a nível federal. Então, temos que construir, gente. Temos que sentar na mesma mesa e olhar para o mesmo lado. Senão não vai. Aí a gente fica apanhando 20, 30 anos para fechar um acordo e nunca acontece. E por último, eu quero deixar aqui porque sou habitante de Santa Catarina e vejo que todo mundo quer vir para cá. Nós temos escritório em São Paulo, nós temos vendas no Brasil inteiro e eu ando às vezes nesse Brasil também e eu gostaria de Santa Catarina. Onde é que tu mora? Eu moro em Santa Catarina. cara, foi falado aqui, tem 2 mil que trabalham para empresas portuguesas que moram aqui em Florianópolis porque é ruim? Não, né? Porque é bom, né? Santa Catarina é espetacular nesse aspecto. Mas nós temos que pensar nosso estado, gente. O que nós queremos para o futuro do nosso estado? Oeste comporta colocar mais suínos e aves? Temos que pensar nisso. Senão daqui a pouco nós vamos virar uma Holanda, uma Dinamarca aí que, opa, basta, fulano, você colocou mil matrizes, tira duzentas porque tem demais. Então nós temos que pensar, temos que repensar. Nós temos que, está na hora já, senhores, de gente botar isso no papel, mapear cada região do estado e planejar até aonde nós podemos. Não é inibir o crescimento. Não. Mas tudo tem um limite. E aí, se você não pode mais crescer nessa atividade, cria outra, né? Para isso, existe inteligência e competência. e eu acredito muito no nosso povo de Santa Catarina do qual fazemos parte. Acredito muito nas nossas indústrias, nas nossas empresas e acredito muito na Aurora que fornece alimentos para esse Brasil e para o mundo. Obrigado, gente. Bem, muito obrigada, Gilvo Casagranda. Excelente sua apresentação. Realmente, o cenário de proteína e proteína acessível ele é bem diferente do que a Europa nos oferece, né? Então eu gostaria que o André falasse um pouco sobre o que o grupo empresarial dele espera, pode ter de oportunidades com a União Europeia. Como é que vocês estão no mercado hoje? Quais são os mercados externos que vocês atuam, principalmente? E que tipo de oportunidade você vê lá na Europa para vocês? Então, eu acho que como o Gilvo colocou, o mercado mundial a gente tem que observar de forma bastante abrangente e esse é o caminho, não há dúvida nenhuma. No nosso caso específico, a gente tem buscado cada vez mais fazer produtos com valor agregado. Por isso que o mercado europeu é muito importante para nós como potencial. O valor agregado, nós conseguimos e desenvolvemos um trabalho para que a gente pudesse sair do commodity e fazer uma valoração de cinco vezes o commodity em um produto diferenciado. Então, nesse sentido, nós precisamos encontrar mercados que tenham capacidade de pagamento. O problema é que na nossa história, nos anos 50, 60 e 70, a Europa era um player, era um mercado, aliás, muito importante para nós. A partir dos anos 80, nós praticamente vendemos um valor, um número muito pequeno para a Europa. Com a falta de acordos que o Brasil tem com relação à Europa, nós temos uma taxação tão alta nas nossas linhas de produtos que eles inviabilizam à exportação. Um sentido é a proteção dos amidos produzidos na Europa, tipo batata, trigo, etc. E a outra é a falta do acordo como um todo, porque onde tem derivados de mandioca no mundo, por exemplo, na Tailândia, eles, desde os anos 80, eles têm acordos bilaterais com a União Europeia, primeiro com os países europeus, depois com a criação da União Europeia, e que garantem a eles cotas de exportação muito atraentes, sem as mesmas taxações que o Brasil tem. Então, é um inibidor. Por outro lado, pela pergunta da Estela, nós temos um mercado nos Estados Unidos extremamente relevante, temos distribuição nos Estados Unidos, é um mercado que é crescente e faz com que a gente tenha essa evolução. não tão dependente desses acordos, por ser, no nosso caso, um mercado mais liberado em termos de taxações, mas é um problema que a gente prevê para o futuro com as regulamentações. Eu acho que o Dilma foi muito feliz ao falar que quando um não quer, o outro não vai chegar no negócio, mas eu acho que o Brasil não chega nessa posição de efetivamente fazer essa proposição de forma profissional, de forma integrada, com fatos, dados que possam fazer com que esses outros países tenham também a necessidade de tirar os empecilhos da sala para que essa negociação possa acontecer. Eu vejo que a sua apresentação, a Aurora e praticamente todas as... Aurora no sentido muito mais amplo de grandiosidade, mas as indústrias catarinenses elas buscam as suas soluções. Foi aqui muito bem apresentado. Vocês buscaram soluções e saíram de um número para um número fantasticamente superior através do empenho do trabalho muito individual e transpondo situações extremamente críticas. Porque, por exemplo, quando antes teve uma fotografia de um novo corredor ferroviário, ele não acontece dentro de Santa Catarina. Santa Catarina tem cinco portos e nenhuma ligação ferroviária. É uma questão que nós ficamos de novo à margem, tendo uma questão litoriana extremamente favorável e toda a linha férrea que liga depois Campo Grande, etc., passa para ir para o porto do Paranaguá. Quer dizer, falta realmente essa ação. e eu acho que esses momentos, deputado Ivan Nath, são muito importantes porque eles trazem à tona esse trabalho que é feito aqui em Santa Catarina de forma muito bem organizada. O governo do Estado muito próximo agora, o que a gente tem que sempre elogiar, admirar, porque a gente tem uma conversa muito presente no sentido de tentar dirimir esse tipo de problema, porque em países onde o Estado minimamente ajuda a questão do desenvolvimento empresarial, industrial, de agregação de valor, como a gente queira fazer essa conotação, mas que vem muito dentro da indústria e que o Oeste do Estado de Santa Catarina é um exemplo aqui para nós e como é todo o resto de Santa Catarina na sua forma diversificada de negócios e de indústria e de produtos e serviços totalmente adequados com as necessidades atuais. Por exemplo, nós procuramos energias renováveis, nós procuramos fazer tudo dentro das regras, as regras sanitárias muito bem descritas, elas são totalmente observadas, ou seja, nós tiramos todos os, nós como indústria e como negócio, tiramos os empecilhos. Então, eu penso que um acordo, nós não podemos, eu sei que é difícil, nós sabemos que as complexidades são imensas, que tem no outro lado da sala pessoas ou países que não tem interesse em fazer com que isso aconteça, mas nós temos como Brasil e como Santa Catarina a capacidade de fazer uma negociação mais ativa, mais proativa. Aqui, nesse momento, eu me sinto muito feliz em ter aqui a presença do presidente em exercício da Fiesc, meu amigo Urich Kuhn, a doutora Maite, que recomendou a presença aqui, o doutor Carlos Curso, nosso diretor jurídico institucional da Fiesc, e eu queria ressaltar que a Federação das Indústrias de Santa Catarina faz um papel altamente profissional para isso, para que a gente possa toda hora repetir de que a indústria de Santa Catarina está preparada para a competição, ela está preparada para fazer qualquer tipo de acordo bilateral ou acordo multilateral, que é muito importante, e que a gente precisa insistir, nós não podemos desistir desses projetos, a gente precisa, com a maior dificuldade que isso tem, e vai ter dificuldades, e eu acho que trabalhando em comércio exterior e que praticamente todos aqui estão envolvidos nesse setor, nós temos imensas dificuldades, mas se países como a China, que são países que conseguiram através de políticas, seja da forma crítica ou não, e não fazendo aqui nenhum juízo de valor de positividade a algumas ações, mas no sentido macro, conquistaram o mundo nos últimos anos através desses trabalhos. Nós temos exemplos, por exemplo, em Israel, Coreia do Sul, que foi citado, Singapur, etc., que são menores, mas que efetivamente tomaram uma decisão de comércio internacional, de estar no mercado internacional, de estar prospectando inovação, tecnologia, de novo, esse assunto de que Florianópolis tem um número muito grande, e não só Florianópolis, Santa Catarina como um todo, tem um número muito grande de pessoas trabalhando para empresas no exterior, é porque nós temos profissionais capacitados, de novo, porque as pessoas gostam de morar em Santa Catarina, e a gente precisa aproveitar este patrimônio que nós temos, que são as pessoas, para fazer as coisas acontecerem. Santa Catarina, eu repito, nós temos um Estado em que as pessoas têm consciência dessas necessidades internacionais do consumidor internacional, aquele que quer proteção, quer uma narrativa de saudabilidade, quer uma narrativa de comprar produtos e serviços que tenham efetivamente todos os apelos do que uma sociedade moderna e criativa vai procurar. Então, nós temos que transformar isso cada vez mais numa realidade de negócios. A Aurora fez uma belíssima apresentação onde ela demonstra de fato como isso é possível, como em 10 anos, pegando 10 anos aqui na linha do tempo, como se transformou. Por que o Estado não se transforma em 10 anos desta mesma forma? Por que nós não transformamos todos os nossos negócios em 10 anos desta forma? alguns países fizeram essa lição de casa e conseguiram fazer. Eu tenho certeza que nós podemos fazer isso acontecer desde que a gente tenha vontade política, vontade de efetivamente participar dessas negociações, o setor produtivo também tem que sair do seu dia a dia para que participe desse tipo de negociação e faça isso acontecer. Então, a gente tem várias oportunidades de ter esse trabalho bem feito. Outra questão, nós, numa palestra, nós temos hoje um water power no mundo, ou seja, o poder da água. O Brasil tem toda a condição de trabalhar esse poder e fazer essa negociação acontecer como parte do nosso empecilho de colocar na mesa as nossas posições. Negociação é uma arte e nós temos que usar os nossos fatores para isso. Bom, a gente está quase encerrando. Eu gostaria de perguntar para o Dilvo, considerando esse cenário que ele apresentou, se a Aurora vai tentar aproveitar algum nicho de mercado na Europa ou vai continuar vendendo para o resto do mundo, se eles estão estudando isso. Dentro do nosso planejamento estratégico, nós, sim, continuaremos a expansão na área internacional. Hoje, como eu disse, muito mais focado em exportações para a Ásia e colocando o olho na África, mas não esquecendo dos nichos. Tanto é que estamos, sim, trabalhando o Japão, estamos trabalhando nos Estados Unidos, que para nós são considerados nichos, valores mais agregados, mas muito mais exigentes. E a Europa, sim, se ela vier a gerar aberturas ou os acordos avançarem, estaremos presentes também, sim. Isso faz parte do nosso plano estratégico. Tá bom. Mais uma perguntinha, só para finalizar aqui para o André. Você chegou a avaliar esse acordo do Mercosul-Union Europeia se a Caçava vai conseguir entrar mais na Europa com esse acordo ou vocês vão precisar de um acordo bilateral, como você falou, que a Tailândia, sei lá, a Coreia tem? Sem dúvida. A gente vai precisar de um acordo bilateral para adequar isso além dos termos que estão nesse acordo do Mercosul. Porque vai ter que ter um acordo específico, porque a linha de produtos ela é protegida por uma outra regulamentação europeia. Mas existem a possibilidade, esses acordos são feitos e seria uma questão de vontade proativa de regularizar isso. Bem, então a gente está encerrando esse painel. Eu não sei se vocês gostariam de fazer alguma consideração final ou podemos encerrar isso mesmo? Não, eu apenas queria deixar aqui, tem muito estudante aqui, eu vejo que, gente, tem futuro, tem trabalho para vocês aí, porque nós não vamos conseguir resolver todos os problemas, não, vai sobrar bastante aí, fiquem tranquilos, tá? E é o pessoal aqui que tem poder de decisão e sinto aqui a Fiesc realmente com grande trabalho hoje, quero também aqui reinterar isso e serve de base, principalmente para o poder público, utilizar isso para ser a fonte de informação, para ser a fonte de estabelecer as diretrizes. mas vamos abraçar as causas, não vamos pegar dez, vamos pegar duas e vamos resolver, porque senão a gente fica, a gente fica passando, passando e o tempo passa, né? O que que é? Quer uma pergunta? Não entendi, desculpa. Boa tarde, queria primeiramente parabenizar a Estela Benetti como mediadora, ao nosso vice-presidente da Fiesc, né? André Odebrecht, Saldivor Casagrande, pelas brilhantes exposições que fizeram. Eu só queria aproveitar, não para fazer uma pergunta, queria retornar um pouco ao painel anterior, muito mais com fins acadêmicos e didáticos do que outra coisa. É que o deputado Ivan Arce se referiu na sua fala às cidades fronterizas. E é importante dizer, porque Santa Catarina tem uma cidade fronteriza importante, como é Dionísio Cerqueira, que já está com ampliação da aduana e que é uma porta de entrada importante para o comércio exterior. Dizer que o Mercosul tem um tema específico de cidades transfronterizas, tem legislação, tem uma série de mecanismos que lhes permitem ter comércio livre, trânsito livre de pessoas. E por vezes esquece. Então, essa menção que o deputado Ivan Arce fez a respeito do Chile, o Chile cresceu porque foi um país pequeno que se especializou efetivamente em que entre os portos e os aeroportos são todas plataformas de exportação com mais de 45 acordos comerciais com qualquer lugar do mundo. Então, só para encerrar minha fala e dizer que um dos pontos das apresentações de vocês e que já foi dito por cada um de vocês é que, de fato, o Brasil precisa definir claramente qual é a política de comércio internacional que ele quer ter, porque nós não temos política internacional e nós ainda estamos esperando o que seria definida qual é a política de neoindustrialização. Ou seja, continuamos sempre no mesmo ponto. A retórica termina sendo vacia se você não tem uma definição clara do norte que quer chegar. Então, só queria parabenizar vocês, parabenizar ao deputado Ivan por ter trazido esse tema que é extremamente relevante. Muito obrigada. Ok. Você pode fazer suas considerações. Eu acho que a gente precisa focar realmente como a doutora Maite falou e o Dilvo também em projetos para que a gente possa ter então uma unificação desse tipo de planejamento e que todos possam buscar esse tipo de solução. O mundo hoje e o mundo empresarial de negócios ele tem uma centralização em quatro P's em inglês. People, Planet, Prosperity e Profit. Sem essas questões People, Planet, Prosperity e Profit a gente não vai conseguir fazer as negociações. Eu acho que se a gente ter pessoas, o planeta como uma preservação, a questão de ter sustentabilidade de resultados e ter prosperidade todos esses tendo esses pontos todos esses mercados serão altamente sustentáveis e todas as nossas ações muito profícuas. Obrigado pela oportunidade. Ok, muito obrigada. Uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Muito obrigado a todos os palestrantes aqui por esse momento. Convidamos para a próxima mesa redonda a fim de promover um debate acerca do Acordo Mercosul, União Europeia, Aspectos Econômicos, Políticos e Diplomáticos, Econômicos e Culturais, Normas e Regulações, Desenvolvimento Sustentável e Perspectivas Futuras. Os ministrantes, Nerido Santos, Ricardo Bruno Boff, José Baltazar Salgueirinho, Osório de Andrade Guerra e Klaus Guimarães Dalgarde. Nerí é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UFSC, mestre em Ergonomia pela Universidade Paris 13, na França, doutor em Ergonomia da Engenharia pelo Conservatório Nacional de Artes e Ofícios da França, e pós-doutor em Engenharia Cognitiva pela Escola Politécnica de Montreal, no Canadá. É ex-presidente da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, ex-decano da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Participa também do Conselho Editorial de diversas revistas nacionais e internacionais. E foi classificado pelo ranking for scientists, the scientific index, como um dos pesquisadores da UFSC mais citados do mundo. É professor sênior do programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC e CEO do Instituto Stella. Doutor Nerí, convido o senhor a se colocar aqui diante da mesa. Convidamos também o senhor Ricardo. Ele é graduado em Direito pela Universidade Regional de Blumenau, especialista em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi professor no curso de Direito do Centro Universitário Avantes e atualmente é membro do Conselho Municipal de Relações Internacionais e Federativas de Balneário Camboriú e desde 2015 é professor da Universidade do Vale do Itajaí. José Baltazar é graduado em Economia pela Universidade Autônoma de Lisboa de Camões. Doutor em Ciências Políticas, Relações Internacionais pela Universidade de Sofia e Universidade Nova da Bulgária. Pós-doutor na Universidade de Ciências Aplicadas de Hamburgo, na Alemanha. Também possui pós-doutor na Universidade Metropolitana de Manchester, no Reino Unido. Pós-doutor também na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Também possui pós-doutorado no Instituto Superior de Ciências do Trabalho da Empresa em Portugal e pós-doutor pela Universidade de Guadalajara. É professor permanente e pesquisador dos programas de pós-graduação e do mestrado e doutorado em Administração e mestrado em Ciências Ambientais da Universidade do Sul de Santa Catarina. Convidamos também para compor o nobre dispositivo o Sr. Klaus. Klaus é graduado em Relações Internacionais, mestre em Política e Governança Europeia e doutor em Relações Internacionais. Todas as formações pela London School of Economics and Political Science. Pós-doutor em Engenharia de Energia e Planejamento Energético pelo Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético pela Universidade Estadual de Campinas. No Reino Unido, foi professor assistente lecionando durante três anos nos cursos de verão, graduação e mestrado do Departamento de Relações Internacionais. Foi editor assistente do Departamento de Publicações e membro do Conselho Editorial The Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, o Instituto de Pesquisa vinculado ao Ministério da Defesa do Reino Unido, em Londres. Entre 2013 e 2017, liderou o Grupo de Trabalho sobre a União Europeia no Projeto de Pesquisa, sediado no NIP, Unicamp. Desde 2018, é membro do Comitê Gestor do Centro de Estudos Europeus da Diretoria de Relações Internacionais da Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi professor adjunto de Política Internacional e comparado do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas. É parecerista de diversos periódicos internacionais. E, atualmente, é professor adjunto de Relações Internacionais no Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Neri, por favor. Obrigado. 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 Bom, primeiro lugar, boa tarde a todos. Já estamos aí com um horário bastante avançado. Obrigado. Obrigado. Mas, de qualquer forma, vamos dar início ao nosso painel. E a ideia, de fato, era trazer aí para esse plenário, digamos assim, que é bastante seleto, a gente salienta que o tema que a gente está abordando não é um tema que tenha uma atratividade para um grande público, mas, sem sobra de dúvida, para um público mais seleto, mais qualificado e que esteja, de fato, interessado nessa perspectiva de um possível acordo de cooperação entre o Mercosul e a União Europeia. de pronto, é importante se alentar que existe uma simetria e toda vez que a gente faz acordo, a gente tem que buscar uma perspectiva, digamos assim, mais de aproximação, mas essa simetria, ela se configura em diversos aspectos, na questão ambiental, na questão econômica, sem sombra de dúvida, na questão social, mas também na questão cultural e, para fecharmos, digamos assim, os cinco pilares da sustentabilidade, conforme salientava o Inacir Saks, a institucionalidade, a questão institucional. Então, evidentemente, quando se tem a possibilidade de fazer um acordo de relação comercial, esse acordo tem que ser baseado em alguns princípios. E, evidentemente, o que a gente gostaria de conversar com vocês, a partir dos nossos participantes aqui desse painel, é tentar levantar algumas questões baseadas num termo que é extremamente atual, relevante, que cada vez mais vai estar em todas as áreas de conhecimento e, particularmente, na questão das relações internacionais, que é a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, e é importante, já de pronto também, fazer uma diferença entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, porque, quando a gente fala de sustentabilidade, eu estou falando que um acordo comercial, para ele ser sustentável, ele tem que ser baseado em pilares de comum acordo, onde haja, digamos, um interesse comum. E é claro que uma das questões mais relevantes da sustentabilidade, no momento atual, é a questão da sustentabilidade ambiental. As mudanças climáticas são evidentes, as mudanças climáticas estão atingindo todo mundo, não é, digamos assim, não existe o meu terreiro e o terreiro do vizinho, todos os terreiros estão sendo atingidos, porque nós moramos num mesmo planeta. Então, tudo aquilo que é feito num determinado país, não vai ficar restrito, única e exclusivamente, àquele país. E aí, nós vamos ter um problema, quando se trata de estabelecer um acordo de relação comercial, porque, particularmente, a Europa, ela já fez tudo e um pouquinho mais no que diz respeito à questão ambiental. E, evidentemente, países do Mercosul, como é o caso do Brasil, do Paraguai, Uruguai, Argentina, ainda tem muito caminho a percorrer na direção do desenvolvimento, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida para a nossa população. Então, nesse sentido, eu diria já de pronto que uma das questões importantes, que é a questão do desenvolvimento sustentável, no que diz respeito à questão ambiental, a Europa nada ou pouco tem a ensinar para o Mercosul. Então, porque eles dizimaram as florestas que eles tinham, e, evidentemente, eles não podem dizer agora o que é que nós temos que preservar das nossas florestas. Da mesma forma, eles quererem impor alguns princípios do acordo comercial, exigindo que nós tenhamos que necessariamente preservar a nossa Amazônia como se fosse um santuário, também não está correto. Por outro lado, nós temos que entender também que existem questões de natureza econômica que também tem uma certa simetria. Se de um lado o nosso agronegócio é extremamente competitivo e seguramente vai ser uma das questões mais complicadas para a Europa, porque se nós abrirmos de fato um acordo que o nosso produto possa chegar na Europa sem qualquer tipo de restrição, nós vamos liquidar toda a produção agrícola da Europa, particularmente da França e da Holanda, que são os dois países mais, digamos assim, onde a produção agropecuária é bastante relevante, porque seguramente eles têm uma agricultura e uma pecuária subsidiada, extremamente subsidiada, que não é o caso do Brasil. Então, existem muitas questões que precisam ser devidamente discutidas, porque, na verdade, esses acordos são feitos num nível mais elevado, mas a população também tem que dele participar. Então, nesse sentido, já previamente, gostaria de parabenizar a iniciativa da nossa Assembleia Legislativa, dos nossos deputados que tomaram essa iniciativa de trazer à tona essa discussão, porque a população tem que ter, digamos assim, conhecimento a respeito daquilo que se pretende firmar nesse acordo. E, por outro lado, também, é claro que se abre oportunidades, sempre em acordo eu tenho oportunidades, mas eu também tenho desafios. Algumas oportunidades, por exemplo, para a nossa juventude, porque, na medida que eu tenho um acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia, a juventude pode ter mais facilidade, por exemplo, para fazer uma, digamos, um curso num país da União Europeia, da mesma forma de participar de projetos, digamos, de pesquisa conjuntos com as universidades europeias, que hoje a gente já participa, mas de uma forma ainda muito modesta. é claro que a União Europeia tem mais recursos de investimento em ciência e tecnologia do que os países do Mercosul e, portanto, para nós pode ser uma grande oportunidade. Uma questão também que é uma grande oportunidade para a nossa juventude é do ponto de vista cultural. É evidente que a Europa tem uma cultura muito mais, digamos, avançada, muito mais desenvolvida do que os países do Mercosul. Então, nesse sentido, sobretudo em atividades artísticas, há um campo extremamente amplo para que a nossa juventude possa, digamos assim, culturalmente também aproveitar, digamos assim, esse possível acordo. E é claro que, na medida que a gente tem um acordo, a possibilidade, inclusive, de ter bolsas da União Europeia para que estudantes brasileiros possam ir fazer mestrado, doutorado na Europa com bolsas da União Europeia. Isso a Europa já faz com outras, digamos assim, nações que eles têm acordos comerciais. Mas é importante também salientar que a Europa, a exemplo, digamos, de outros países, mesmo os Estados Unidos e eu diria mais recentemente a China, pós-pandemia, a situação do mundo, ela não está estável, existe uma instabilidade e uma incerteza muito grande. E uma coisa que é novidade da Europa, eu fiz doutorado na França no início da década de 80, de 81 a 85, os tempos eram outros. Hoje, por exemplo, a Europa, o nível de inflação é significativo mais elevado do que o Brasil. Era impensável quando eu estava fazendo doutorado na Europa, eles não tinham inflação, quer dizer, inflação de 1, 2% era extremamente elevado. Hoje, a inflação nos países da União Europeia está no nível mais elevado do que o Brasil. Então, também é importante salientar que do ponto de vista macroeconômico, a macroeconomia é baseada em três pilares. A política cambial, a política evidentemente tributária, fiscal, onde a questão das relações comerciais são extremamente relevantes e, é claro, a política de juro. Essas três políticas, elas são muito diferenciadas entre o Brasil ou o Mercosul e os países da União Europeia. Então, essa simetria deve ser devidamente considerada num acordo comercial. É claro que, se hoje o Brasil tem uma política de juro que contém, digamos assim, a inflação, o Banco Central, que hoje é independente, ele permite, digamos assim, implementar uma política de juro para baixar a inflação, o Banco Europeu também faz isso no contexto da União Europeia e é importante se alentar que a União Europeia é uma união sobretudo econômica, não é uma união de natureza política. Os países da União Europeia têm políticas totalmente diferenciadas, inclusive sistemas políticos, a forma de representação. É claro que existe uma representação política da chamada, digamos, dos deputados europeus. têm um, digamos, um parlamento europeu, mas evidentemente as políticas nacionais foram preservadas quando foi constituído a União Europeia. Mas, para nós entendermos toda essa complexidade, então, eu passaria a palavra primeiramente ao professor Baltazar, como já foi adiantado pelo nosso mestre de cerimônia, o professor Baltazar é um colega professor do Programa de Pós-Graduação da Administração da Unisul e o professor Baltazar, ele, digamos assim, ele é de português, de nascimento, mas hoje é brasileiro, digamos assim, por opção e mais ainda, é manezinho da ilha, já devidamente incorporado nos últimos 20 anos. Então, desimplomado, então, por favor, Baltazar, vai lá. Obrigado. Então, muito boa noite a todas, boa noite a todos, uma saudação muito, muito especial ao presidente desta casa, o excelentíssimo deputado Mauro de Nadal, que é o nosso anfitrião, e aos senhores deputados Fernando Kreling e Ivan Nath, que em boa hora organizaram este evento. Pelo meu sotaque, já viram que eu quero fazer uma declaração de interesses. Então, eu sou português, de nascimento, sou europeu, inclusive, tive a enorme felicidade de dirigir o curso de estudos europeus da Universidade Moderna de Lisboa, formámos, formámos alguns embaixadores que tiveram carreiras muito, muito interessantes, professor Neirico, junto da Comissão Europeia e serviram, logicamente, Portugal em vários, em vários postos por todo o mundo, mas sou um cientista brasileiro, embora tenha este sotaque. Então, eu hoje sou professor da nossa Universidade do Sul de Santa Catarina e tenho o privilégio de atuar em vários cursos de graduação, inclusive em Relações Internacionais e coordenar o nosso mestrado, doutorado e pós-doutorado em Administração. Então, feita esta declaração de interesse, eu tenho uma série de reflexões que eu quero trazer imaginando que nós estamos a falar de um documento vivo e que pode, logicamente, pode e deve e merece ser aperfeiçoado e dizer também como eu vislumbro os impactos desta possível integração económica, cooperação económica para questões absolutamente chaves que têm a ver com a agenda das Nações Unidas, a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e, ao mesmo tempo, também numa perspetiva de cenários futuros. Então, contextualizando, eu sou um estudioso e um educador empenhado em compreender e em ensinar as multidimensionais questões que envolvem a sustentabilidade e o desenvolvimento económico. E eu estou aqui para discutir as implicações que um tratado de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, uma negociação que se estende há mais de duas décadas e que representa imensas oportunidades e desafios para ambos os países. Para ambos os países, melhor dito, para ambos os blocos. Desculpem. É necessário mecararmos esta aliança não apenas como um mecanismo económico, mas também como uma ferramenta poderosa que pode influenciar, positiva ou negativamente, a trajetória da sustentabilidade nas nações europeias e do Mercosul. Um tratado como este tem a capacidade e o potencial de reconfigurar o cenário geopolítico, de alterar a balança comercial e, acima de tudo, impactar os ecossistemas e as comunidades que formam o tecido das nossas sociedades. Em outras palavras, esta não é apenas uma questão de economia ou política, trata-se de uma questão intrinsecamente ligada à nossa sobrevivência coletiva e ao bem-estar das futuras gerações. E é essa complexidade que nos obriga a ser meticulosos, cuidadosos e, acima de tudo, muito responsáveis nas nossas análises. Antes de adentrarmos às especificidades do acordo, é crucial entender o contexto histórico em que ele foi gerado. O Mercosul e a União Europeia são blocos que visam a integração económica, social e cultural dos seus membros. No entanto, a comparação entre eles termina, como o professor Neri disse, e muito bem, a comparação termina aí. A União Europeia apresenta-se como uma potência global, com uma economia diversificada e um alto padrão de vida. O nosso Mercosul ainda enfrenta desafios persistentes, incluindo a desigualdade, a instabilidade política e fragilidades institucionais. O Acordo de Livre Comércio representa, portanto, uma junção desses dois mundos, desses dois mundos distintos, e como tal, oferece uma série de benefícios e desafios inerentes a essa dualidade. De um lado, temos um Bloco Europeu buscando expandir o seu alcance comercial, explorar novos mercados e obter recursos naturais. Do outro lado, temos as nações do Mercosul e, particularmente, o nosso Brasil, buscando a modernização, investimento estrangeiro e acesso a tecnologias avançadas. Porém, o que torna esta negociação ainda mais complexa é o facto que ela ocorre num momento em que a agenda global da sustentabilidade está numa encruzilhada crítica. O relógio está correndo para contermos as mudanças climáticas, proteger a biodiversidade e promover uma sociedade mais igualitária e mais justa. Neste cenário, qualquer acordo comercial que negligencie esses imperativos globais estará fadado não apenas ao fracasso, mas também à infâmia. Quando nós falamos de tratados de livre comércio, normalmente nós pensamos em economia, na perspectiva económica. É frequente ser esta a primeira a ser abordada e, de facto, o potencial económico do acordo Mercosul-União Europeia é colossal. Alguns estimam que o PIB do Mercosul poderia ter um aumento significativo com a abertura de mercados na União Europeia, um bloco com quase 450 milhões de consumidores. Mas as oportunidades vão muito além da troca de mercadorias. Este acordo pode funcionar como um catalisador para a modernização das indústrias locais, permitindo a transferência de tecnologia e conhecimento entre as regiões. Pode servir como um impulso para a agricultura sustentável e para o desenvolvimento das energias renováveis, setores que têm um papel crítico a desempenhar na agenda global de sustentabilidade. Além disso, é importante nós considerarmos as potencialidades na área dos serviços, pesquisa e desenvolvimento, que poderiam ser exponencialmente expandidas com esse tratado. Não podemos negligenciar também o potencial impacto positivo em setores como a educação e a saúde, que podem se beneficiar enormemente de parcerias e intercâmbios culturais e académicos. Porém, como qualquer acordo desta magnitude, é crucial procedermos com cautela. Cada uma dessas oportunidades vem com a sua própria série de desafios intrincados. A questão não é apenas o que nós podemos ganhar, mas também o que podemos perder ou comprometer. Isso leva-nos ao próximo tópico crucial da nossa discussão, os desafios inerentes à sustentabilidade. Agora vamos aos riscos e desafios que são igualmente monumentais. Ao expandirmos o comércio e a indústria, a exploração de recursos naturais pode ser intensificada e se for intensificada de uma forma insustentável, nós temos um problema. O Mercosul e em particular o Brasil é lar de ecossistemas frágeis e biodiversos que são de uma importância logicamente nacional e global como a Amazónia e o Pantanal. Esses ecossistemas não são apenas pulmões verdes do mundo, são lares comunidades indígenas e tradicionais dos nossos povos originários e das primeiras nações, bem como de espécies em risco de extinção. E o risco é real. Nós temos observado com preocupação crescente a exploração desenfreada e muitas vezes ilegal destes ecossistemas em nome de um suposto desenvolvimento. O desmatamento acelerado, a degradação ambiental são flagrantes e as implicações de tais ações são globais, contribuindo para as mudanças climáticas e para a perda de biodiversidade. Neste contexto, a implementação de um tratado livre-comércio sem salvaguardas ambientais rigorosas seria um erro gravíssimo, com repercussões que transcenderiam as fronteiras nacionais e geracionais. Isso não é alarmismo, é uma análise realista baseada em evidências científicas e em observações empíricas. Da mesma forma, é fundamental nós considerarmos as implicações sociais do tratado. O crescimento económico não deve ser alcançado às custas da equidade social. A desigualdade de renda, o acesso limitado a serviços de qualidade e as questões da justiça social precisam de ser parte integrante de qualquer discussão sobre acordos comerciais. O sucesso da Agenda 2030 e dos seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável depende significativamente de políticas transnacionais e dos acordos comerciais. A magnitude do acordo que nós hoje estamos discutindo torna-o uma força potencialmente transformadora para o bem ou para o mal na busca dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Um Tratado de Livre Comércio pode, em teoria, contribuir para vários ODSs, como o Objetivo 8, que visa promover o crescimento económico sustentável e o emprego pleno e produtivo. Ou o Objetivo 9, que busca construir infraestruturas resilientes e fomentar a inovação. porém, existem também riscos substanciais de impactos negativos, particularmente nos ODSs relacionados ao meio ambiente e à redução das desigualdades. Uma avaliação rigorosa dos impactos potenciais sobre os ODSs é não apenas prudente, mas é crucial. Isso deve incluir avaliações de impacto ambiental e à adoção de uma agenda ASG Ambiente, Social e Governança. Os compromissos assumidos no acordo devem ser vinculativos e justificáveis, com mecanismos claros de responsabilização para ambas as partes. Enquanto nós falamos sobre sustentabilidade numa escala global, não podemos ignorar o palco onde grande parte dessa luta acontecerá. As nossas cidades. Atualmente, mais de metade da população mundial vive em áreas urbanas. No Brasil, são mais de 75% da nossa população. Um número que só tende a crescer. As cidades são centros de inovação, cultura, mas também são palcos de desigualdade, poluição e degradação ambiental. Um acordo comercial do Mercosul com a União Europeia tem o potencial para moldar as cidades do futuro, tanto na América do Sul como na Europa. A troca de tecnologia e conhecimento pode e deve facilitar uma nova era de cidades sustentáveis, equipadas com transportes públicos eficientes, com gestão de resíduos sólidos, com infraestrutura verde e bairros inclusivos e acessíveis. Pensemos em como podemos incorporar princípios de design urbano sustentáveis neste acordo. Incentivos para investimentos em infraestruturas limpas, como transporte público, movido a energia renovável, são absolutamente cruciais. A colaboração em pesquisas urbanas pode abrir portas para soluções inovadoras em gestão da água, eficiência energética e construções sustentáveis. A cooperação internacional por meio deste tratado pode estabelecer um padrão de excelência para o mundo, mostrando que o desenvolvimento económico e a sustentabilidade urbana não são apenas compatíveis, mas são também complementares. Enquanto debatemos as complexidades deste acordo entre a União Europeia e o Mercosul, não podemos ignorar um setor que está no coração das nossas economias e ecossistemas. A agricultura. Professor Baltazar, se pudesse dar uma resumida aí, porque nós temos um tempo por causa dos funcionários da Assembleia que têm, digamos assim, para darmos tempo ainda para os dois colegas. Então, se pudesse dar uma resumida aí, porque nós temos um tempo por causa dos funcionários da Assembleia que têm, digamos assim, para darmos tempo ainda para os dois colegas. Este tratado deve ser, portanto, uma ferramenta para nos ajudar a voltar para dentro dos limites planetários. Deve ser estruturado de forma a incentivar a conservação de recursos, a redução dos recursos, perdão, a redução dos resíduos e a promoção da economia circular. Chegando ao fim desta apresentação, eu gostaria de esboçar algumas direções futuras e recomendações da ação política. Primeiro, é imperativo que as salvaguardas ambientais e sociais não sejam tratadas como anexos opcionais. Segundo, os princípios da transparência e da participação pública devem ser mantidos em toda a fase de negociação e implementação do acordo. Terceiro, necessitamos que os mecanismos de revisão e acompanhamento sejam estabelecidos e que permitam adaptações e modificações no acordo. E quarto, os governos devem investir na capacitação de atores locais e na disseminação de tecnologias sustentáveis. A sustentabilidade não é apenas um item de uma agenda política. Ela é uma necessidade existencial, um imperativo ético que nos convoca a repensar a nossa relação com o meio ambiente, a economia e a sociedade. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul é uma enorme folha de papel em branco e é nosso dever inscrever nela os princípios de uma sustentabilidade duradoura. Perguntemos-nos qual legado queremos deixar. Uma economia que esgota os seus próprios fundamentos naturais e sociais para o benefício de poucos ou uma economia inclusiva e regenerativa que restaura os ecossistemas, valoriza a diversidade cultural e cria oportunidades para todos. O futuro está ao nosso alcance. Nós podemos ser arquitetos de um novo paradigma que coloca a sustentabilidade no coração de todas as nossas decisões. Ao debatermos e decidirmos o destino deste acordo, lembremos-nos de que não estamos apenas moldando políticas, estamos moldando o futuro. Estamos escrevendo uma história que os nossos filhos e os nossos netos contarão. Vamos tornar essa história numa história de coragem e de sabedoria pelo nosso planeta e por tudo o que ele sustenta. Este é o momento e o nosso desafio e é a grande oportunidade que nós não devemos perder. Muito obrigado, professor Baltazar. Imediatamente também eu passo a palavra ao professor Ricardo. O professor Ricardo é professor de Relações Internacionais da Univale e, de fato, o convite foi formulado justamente porque a gente entende que o público mais direcionado são os estudantes de Relações Internacionais. É importante a posição e a visão dos colegas professores dos cursos de Relações Internacionais. Ricardo, a palavra é sua, por favor. Muito obrigado, professor Claus. Então, rapidamente já cumprimento além do professor Claus os professores José Baltazar e Nerido Santos, os deputados Fernando Krelin e Ivan Atz, parabenizando pela iniciativa e também a Raquel que com tanta diligência cuidou dessa mesa, imprimi inclusive aqui a minha colinha. E para fazer o cumprimento para a plateia, professora Clarice, foi minha professora na UFSC, então se eu estou aqui é porque passei por mãos tão boas como a sua. Então, quando eu fui convidado, eu pensei como é que eu posso contribuir para esse debate diante de tanta gente boa, sem nenhuma falsa modéstia, com tanta informação e mais experiência que eu que passou por aqui e meio parecido com o professor Baltazar, mas só que sem combinar eu pensei, eu vou trazer um pouco de riscos ou entre aspas o que podemos perder, pegando uma frase do professor Baltazar, sobretudo em questão de desenvolvimento econômico e aqui de ponto de partida eu digo a seguinte coisa para vocês, eu não vou tomar globalização ou localização, global versus local, como dois paradigmas que tem que ser um ou outro. Eu não vou pegar um oba-oba da globalização, mas tampouco defender algum tipo de modelo fechado. E nem considerar livre comércio ou protecionismo de largada como dois modelos ideais. Eu vou considerar como ferramentas de desenvolvimento em que há momentos em que se tem que abrir e em que há momentos em que se tem que proteger ou subsidiar a economia conforme o projeto de país que você tiver. E aí eu vou concordar com o secretário Tessati que disse o modelo chileno não é o modelo brasileiro, não temos 70 e pouco por cento da nossa pauta exportadora baseada numa commodity que são os minérios e derivados. Então partindo desse princípio rapidamente fazendo uma síntese do que foi falado até agora é lá em 1999 quando se assinou o acordo quadro Mercosul União Europeia a literatura fala muito em acordos de primeira geração acordos de abertura de comércio em que o objetivo era diminuir tarifa doaneira aumentar os fluxos e o foco estava mais no comércio. Então a partir dali houve 20 anos de negociação sobretudo no pilar comercial considerando que tem o político e a cooperação também como outros pilares desse acordo até que em 2019 nós chegamos num acordo que foi fechado antes dessa side ladder que foi tão discutida que já pertence a uma segunda geração e isso tem a ver com os regimes internacionais então se você for para a OIT para a OMC e se você for para diversos regimes internacionais de diferentes lugares que vem das Nações Unidas por exemplo cada vez mais normas ambientais direitos humanos normas trabalhistas e amanhã ou depois até igualdade de gênero e coisas do tipo vão aparecer como exigências para você ter acesso a mercado então o que a União Europeia está fazendo e aí tem um caráter dúbio que eu quero explorar um pouquinho aqui é dizer coisas do tipo se o teu fornecedor ou pior ainda você mesmo tiver algum indício de trabalho escravo ou semiscravo ou infantil você não tem acesso ao meu mercado e em normas trabalhistas mais ainda em normas ambientais mais ainda por que isso é um caráter dúbio? porque ninguém duvida ou poucos duvidam que isso são coisas benéficas mas o lado B da coisa é que isso pode vir escondendo interesses protecionistas ou protelação do fechamento do acordo que me parece que é o que a Europa está fazendo em grande medida e outra diferença que eu gostaria de colocar aqui é que em 1999 quando se inicia havia aí uma ALCA área de livre comércio com os Estados Unidos que era uma possibilidade então houve ali um abalo na ALCA a opção União Europeia Mercosul era uma opção melhor e agora de fato a União Europeia perdeu bastante espaço no Mercosul e no Brasil uma vez que a China engoliu todo mundo como foi colocado aqui os mapas do crescimento da pauta exportadora chinesa então eu acho que a gente já trabalha com uma importância um pouco menor não que ela seja pequena ela é importante mas não é tão importante quanto nos anos 90 pelo menos em volume estudo do Ministério da Economia de 2019 falava que expectativa de aumento do PIB brasileiro em 90 bilhões para 2035 claro que isso é uma projeção e as exportações em cerca de 100 bilhões de dólares então de fato nós teríamos ganhos muito grandes teríamos um acesso preferencial 77% com redução tarifária ou eliminação completa ou redução parcial no mercado agrícola e mais de 90% dos produtos gradativamente poderiam entrar desagravados na União Europeia obviamente que o Mercosul também faria algumas aberturas setoriais mas eu não vou explorar muito isso aqui então o ponto aqui é que há ganhos sim de volume econômico de aumento do PIB e possivelmente de investimento estrangeiro direto no longo prazo mas entretanto é porém mas todavia eu quero trazer alguns perigos que eu vejo do ponto de vista acadêmico e aí para a gente pensar um pouquinho primeira coisa é a questão da adequação a normas fitossanitárias e aí a fala da professora Tatiana prazeres deixa bem claro que a tendência dadas as simetrias dos blocos e considerando o realismo e a geopolítica que nas relações internacionais a gente trabalha com atores assimétricos a União Europeia tem mais força para colocar os padrões deles aqui do que vice-versa e também a União Europeia tem 70 anos de construção normativa então a densidade normativa da União Europeia é muito maior que o do Mercosul então há uma tendência de que os padrões europeus de serviços fitossanitário produção, armazenamento de transportes acabem sendo exportados para cá e ao importar isso a gente vai ter custos custos de adequação pagamento de royalties contratação de serviços tudo isso vindo da Europa ou seja de lá para cá e não daqui para lá portanto a complexidade econômica e o valor agregado do europeu já tem um ganho de saída eu dou um exemplo para vocês eu sou lá de Faxinal dos Guedes no oeste do estado não sei se alguém aqui é do oeste também e alguns anos atrás teve uma guerra fiscal entre Faxinal e Xancherê para receber uma empresa italiana chamada Petsaioli não sei se alguém conhece que ela é especialista em transportar animais vivos ela é lá da região do Vêneto e eu lembro que na época era o governo Pavan e o secretário de agricultura numa reunião com o embaixador da Itália o embaixador da Itália disse a seguinte coisa a ideia de instalar essa empresa no oeste catarinense é que amanhã ou depois na medida em que o padrão europeu venha chegando no Brasil no Mercosul a gente já está instalado e já vai largar ou seja eles tem um padrão europeu de exportação de animais vivos então eu vejo que isso pode ser um lado bom porque a gente avança na tecnologia mas um lado ruim porque a gente avança sem tecnologia própria ou dependendo da tecnologia alheia mesma coisa para a propriedade intelectual de fato os europeus tem mais força para patentear e não só para patentear mas para fiscalizar a patente ou seja para verificar o cumprimento então a tendência é que o envio de royalties daqui para lá seja maior do que vice-versa indicação geográfica os europeus eu morei na Itália um tempo eu fiz um master na Universidade de Torino tipo um MBA International Trade Law e qualquer vinho de dois euros que você encontra no mercado tem indicação geográfica eu não sei se tem alguém aqui de Uruçanga mas o pessoal de Uruçanga lutou por muito tempo pela indicação da uva guete que é um vinho de grande qualidade lá do sul do estado eu não sei se conseguiu ou não espero que tenha conseguido mas me parece que os europeus do champanhe até um vinho de terceira categoria na Itália eles exploram muito mais indicação geográfica de novo vamos ter que pagar mais indicação geográfica eu vou chamar aqui de royalties ou direitos para os europeus do que eles para nós a questão das salvaguardas ou seja ambos os países podem os blocos podem eventualmente adotar medidas anti-dumping medidas compensatórias ou salvaguardas globais baseadas nas normas da OMC e aí eu lembro do pessoal lá em Torino explicando para nós que a Europa vocês sabem ela tem um robusto programa agrícola comunitário chamado PAC que é um programa de protecionismo à sua agricultura basicamente França Áustria Holanda Irlanda vão ter muita resistência à entrada em vigor ou à ratificação desse acordo baseado em garantia de preço mínimo controle de preços e de estoque ou seja controle de oferta para poder controlar o estoque controlar preço e financiamento ao agricultor em 2019 gastaram 60 bilhões para isso então considerando que tudo isso está amarrado na OMC é muito difícil a gente desamarrar esse nó que é o protecionismo agrícola europeu e no que eles se baseiam os europeus afirmam um política de segurança alimentar eles já passaram por duas guerras mundiais e por fome então eles querem garantir quem já foi para a Europa sabe vai para o mercado com 30 euros o mercado mais basicão você volta precisando fazer musculação porque é muita coisa que dá para comprar o preço é totalmente subsidiado a guerra da Ucrânia deu uma inflacionada mas mantém eles também falam em equilíbrio evitar um êxodo rural ou seja que o pessoal permaneça no campo e que você tenha lá o cultural também o produtor de queijo francês fazendo o mesmo queijo que ele faz há 400 anos e aí fica fora de um fito sanitário então a Europa trabalha com esses elementos sobre essas justificativas boas ou não para proteger o seu mercado e as normas técnicas pelo que eu estava lendo no que foi acordado até agora elas são baseadas em diversas organizações internacionais e me chamou a atenção que três delas são baseadas em Genebra Telecomunicações Eletrotécnica e Organização Internacional da Normatização e a FAO em Roma e de novo eu volto para o ponto realista se são três em Genebra e uma em Roma onde é que está o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul em Assunção para a gente ter mais acesso ao diplomático então me parece que de novo uma vantagem para eles na construção das normas técnicas compras governamentais eu acho o seguinte como foi dito aqui acho que pelo Tessat a compra governamental melhora para o nosso consumidor ok ou seja vir um produto mais barato ou mesmo a importação de serviços vamos trabalhar com a mesma ideia mas uma coisa é a China abrir para serviços e compras governamentais e ao mesmo tempo ter um projeto nacional de aprender o know-how ou seja eu vou abrir mas eu quero saber agora nós abrimos para que uma empresa suíça venha administrar o nosso aeroporto em Florianópolis e melhora absurdamente quem pega o voo aqui no Ercílio Luz sabe por outro lado é dinheiro indo para a Suíça e vai ter emprego de mais renda na Suíça do que aqui ou seja aumenta o nível de vida na Suíça mais do que aqui proporcionalmente e tem algum programa para a gente aprender a fazer e amanhã ou depois tem empresa brasileira gerindo aeroportos quem sabe até fora do país não vejo isso e não vejo isso nem nesse governo nem no anterior e desde os anos 80 da crise dos anos 80 que não tem mais isso então me parece que falta um projeto nacional encaixado nisso para a gente pensar num desenvolvimento um pouco mais para lá me diz quando alguns cinco minutos que deu uma aceleradinha ok então fechou então assim eu em linhas gerais eu acho que essa soma dessa simetria dessas vantagens que os europeus tem do ponto de vista normativo tecnológico e diplomático somado a uma ausência de projeto claro de país ou de região que a gente não tem aqui faz com que a gente tenha ganhos mas tenha perdas e aí eu passo para uma segunda parte para chegar na minha conclusão a gente tenha ganhos significativos mas tenha perdas muito significativas a gente tem que pensar nelas caso esse acordo venha a vigorar esse side ladder aí eu vou concordar muito com o que foi falado até aqui parece muito o bode na sala esse anexo os europeus ou porque eles querem ganhar mais e barganhar mais ou porque tem grupos ali dentro que de fato não querem um acordo então eles colocam esse combate a deflorestação maior até do que as exigências do acordo de Paris de modo que de modo que daqui a pouco se não inviabilizar vai fazer com que a gente tenha que talvez conceder mais coisas para eles para poder fechar esse acordo lá na frente então questiona-se muito se os europeus realmente querem esse acordo e até que ponto eles querem mas claro que isso é uma visão de fora e um pouco do que eu vi até agora por outro lado me parece que há coisas muito interessantes como eu mencionei combate ao trabalho infantil liberdade de associação de negociação coletiva responsabilidade social das empresas a questão do compliance me parece que vem coisas boas juntos também do ponto de vista regulatório e para encerrar essa parte das dificuldades não esquecer foi pouco mencionado aqui pelo menos enquanto eu estava que tem que passar por 27 países não é um acordo supranacional é um acordo intergovernamental ou seja supranacional nos efeitos mas intergovernamental na tomada de decisão portanto vai ter muito problema na França na Áustria na Holanda na Irlanda e talvez em outros países então eu acho que vai longe para que isso seja concluído então eu faço a seguinte conclusão eu entendo que nós temos eu vou fazer um balanço aqui ganhos conjunturais na ideia da interdependência ou seja na medida em que nós nos encaixamos nessa globalização via Europa temos ganhos conjunturais sim mas podemos ter perdas estruturais no sentido jogando duas linhas teóricas ganhos na interdependência perdas na dependência se nós trabalhar com a velha ideia de centro-periferia a gente se periferiza um pouco mais no longo prazo possivelmente mas isso não é uma condição de destino isso é porque nós não temos uma contrapartida de projeto nacional para oferecer isso me parece e dos vários governos como eu falei então assim alguma reprimarização que possa acontecer a nossa indústria está favorável mas me parece que ela está favorável para obter um acesso a insumos baratos e poder explorar o mercado interno sim só que isso faz com que aumente o risco da nossa indústria se mexicanizar ou seja ela vira mais uma maquiladora do que propriamente uma indústria que tem domínio tecnológico uma indústria que importa coisas e todo mundo monta e revende mas você não tem tecnologia mexicana lá em Monterrey e você vai ter cada vez menos tecnologia brasileira aqui em São Paulo ou em Santa Catarina talvez uma WEG que é uma joia de Santa Catarina possa sair prejudicada frente às empresas alemãs caso não haja algum tipo de política nesse sentido então eu acredito que eu posso fechar dessa maneira e uma última consideração concordo que a união aduaneira nos amarra um pouco daqui a pouco como falou alguém aqui nós dependemos de um diplomaturo uruguaio para tomar uma decisão do Brasil sim mas tem que prestar atenção na seguinte coisa se nós perdermos a união aduaneira e todo mundo poder fazer acordos bilaterais sozinho ou seja todos os quatro ou cinco países dependendo como for a questão da Venezuela daqui a pouco o Uruguai a Argentina o Paraguai e a Venezuela vão fazer acordos bilaterais e nós podemos perder acesso a esse mercado privilegiado esse mercado protegido eu vou chamar aqui uma vez feito acordo bilateral com a China sem tarifa externa comum o que temos de indústria que exporta para a Argentina daqui a pouco não consegue mais porque a China entra com mais força ainda então também tem um efeito colateral a ser prestado atenção a minha conclusão aqui portanto acho que já ficou clara ganhos conjunturais mas possíveis perdas estruturais e eu acho que seria melhor negociar esse acordo com uma posição de projeto nacional mais claro o que queremos com esse acordo isso eu não estou vendo até aqui e também não estou vendo muita boa vontade da União Europeia dado o aumento de exigências que eles fazem fica para o debate fica aberto a perguntas depois obrigado professor eu passo a palavra então ao professor Klaus o professor Klaus é colega da Universidade Federal do Departamento de Economia do curso de Relações Internacionais Klaus a palavra é a tua por favor muito obrigado professor Neri como estamos um pouco depressa pelo que entendo vou tentar não me alugar e apenas agradecer pelo convite e parabenizar os deputados Fernando Kreling e Ivan Atos pela iniciativa desse excelente seminário que está tendo palestras riquíssimas debates muito bons todos estão de parabéns bom então vou me apresentar muito brevemente para quem não sabe eu também como professor Baltazar sou europeu eu sou dinamarquês nasce na Dinamarca eu cresci vivi muitos anos em Bruxelas que é a capital da Bélgica e da União Europeia eu fiz estágio aliás no Conselho da União Europeia que naquela época se chamava o Conselho dos Ministros e cobri inúmeras cúpulas do Conselho Europeu como jornalista da TV2 dinamarquesa e também continuo sendo a União Europeia o meu objeto de estudo a minha área de expertise fiz inúmeras viagens de pesquisa de campo e falei com vários representantes de diversas instituições europeias grupos de interesses europeus etc nas minhas vias de pesquisa então tendo em vista isso eu vou falar do acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul de uma perspectiva europeia particularmente as repercussões políticas e sociais e como que essas repercussões podem impactar o processo de ratificação na União Europeia do eventual acordo quando finalmente for assinado então dessa forma eu farei de certa maneira o papel de advogado do diabo por assim dizer então vou até ser um pouco ousado e discordar de alguns pontos que foram levantados hoje e ontem por diversos palestrantes a começar pelo senhor professor Nery que mencionou não só o senhor mas também outros palestrantes falando que há uma hipocrisia por parte da União Europeia de criticar o Brasil e exigir redução de desmatamento da Amazônia quando eles mesmos desmataram praticamente todas suas florestas nativas ora as florestas nativas dos países europeus foram de fato desmatadas principalmente no século 16 17 18 para construir dependendo do país suas frotas navais em uma época em que a revolução científica mal tinha começado nem sequer existia ciências ambientais aliás a pauta ambiental ciências ambientais começam nos anos 60 então não dá para você cobrar alguém para fazer algo claramente errado olhando para trás numa época em que nem se tinha noção dos impactos negativos que isso viria a ter e então fazer algo com impactos negativos e sem saber das suas repercussões é uma coisa e fazer desmatamento sabendo plenamente dos impactos negativos que isso tem hoje é uma coisa completamente diferente também em termos de criticar os europeus de exigirem a preservação da Amazônia que é em grande parte brasileira sua maioria brasileira também temos que lembrar como foi mencionado pelo professor Valvazar que é um dos pulmões do mundo é uma enorme fonte de carbon sink então desmatar a Amazônia significa reduzir os mecanismos naturais que nós temos de absorver CO2 sendo emitidos na atmosfera por fim não querendo cutucar muito o professor Neri disse que a União Europeia é apenas uma integração uma união econômica e não política eu discordo em parte porque em muitos aspectos é uma união política muitas áreas de política pública são supranacionalizadas saíram foram delegadas do nível nacional para o nível supranacional incluindo o comércio e isso é bastante relevante para o assunto de hoje e para parar um pouco de ser advogado do diabo o último ponto tanto do conselheiro Samo Torsati e do professor Ricardo Bruno sobre o chamado bode que foi inserido na sala eu discordo que seja um bode inserido só para causar problemas aquela desculpa de que se vocês não concordam com isso então não dá ok vamos embora quando na verdade não queriam eu acredito que existem motivos legítimos para colocar esse e também eu acredito que se esse bode não for atendido que eles vão criar outros e eu vou explicar por que então por isso hoje na minha fala eu vou falar sobre três pontos principais mais uma vez lembrando de uma perspectiva europeia primeiro eu vou falar sobre o processo de ratificação de acordos internacionais particularmente acordos de livre comércio na União Europeia como funciona segundo ponto eu vou falar do contexto no qual surge esse chamado side letter esse chamado bode como vem sendo chamado aqui neste seminário e terceiro eu vou falar um pouco sobre quais são as perspectivas para finalizar e então ratificar esse acordo então primeiro ponto como sabemos principalmente estudantes de relações internacionais acordos internacionais de maneira geral não precisam eles precisam não só ser acordados entre diplomatas que a gente chama de negociação no nível internacional mas também precisam ser ratificados no nível doméstico ou seja pelos respectivos parlamentos nacionais em alguns casos como na europeia parlamentos supranacionais e como eu mencionei há pouco não em europeia o comércio é uma política pública supranacionalizada é uma competência supranacional isso significa que a soberania nacional dos estados membros ela foi delegada para as instituições europeias em particular a comissão europeia então isso significa que qualquer acordo de comércio internacional não precisa ser ratificado por parlamentos nacionais como acontece no mercosul que é uma união aduaneira intergovernamental e não supranacional então no caso da união europeia precisa ser somente ratificado pelo parlamento europeu e antes disso tem que ser aprovado de forma unânime também pelo conselho europeu que é a autoridade máxima da união europeia que é composta pelos chefes de governo de estado de todos os países membros então existe também um possível veto nacional mas sendo isso sempre negociado sendo aprovado no conselho europeu vai para ratificação no parlamento europeu porém porém o acordo entre união europeia e mercosul não é somente um acordo de comércio como vimos diversas vezes nas palestras desse evento a parte comercial é apenas um uma de três pilares do acordo tem também os pilares de cooperação e o pilar político então esses outros dois pilares sim precisam ser ratificados por todos os 27 estados membros em seus parlamentos nacionais e em alguns casos em países com estruturas de regime político federativas em parlamentos subnacionais também somente o pilar do comércio pode ser implementado de maneira provisória uma vez que for acordado enquanto que o processo de ratificação do acordo como um todo é concluído que pode demorar vários anos então enquanto que o processo de ratificação vai ser muito mais simples aqui no Mercosul porque é só passar para quatro parlamentos nacionais ele é muito mais complicado e complexo na União Europeia e de forma alguma ele é garantido então já começa a mencionar isso logo de cara então passando para o meu segundo ponto que é todo este contexto institucional que eu acabei de mencionar no meu primeiro ponto ele faz parte do motivo pelo qual o próximo contexto que eu vou falar tão importante e esse é o contexto no qual surge esse novo side letter adicional para o acordo que ainda vai ser negociado no momento o Brasil preparou sua contraproposta que enviou para o Mercosul vão conversar isso e apresentar uma contraproposta conjunta que então será negociada com a União Europeia então voltando um pouco no tempo então no ano de 2019 junho de 2019 então pouco depois que esse pré-acordo por assim dizer foi anunciado e foi anunciado em junho de 2019 na reunião de cúpula do G20 em Osaka no Japão na época uma série de acontecimentos no Mercosul e em particular no Brasil levantou uma série de preocupações na Europa na mídia na sociedade civil em diversos governos nacionais então por exemplo a inação do governo brasileiro diante dos incêndios na Amazônia que aconteceu em agosto de 2019 no inverno de 2019 de maneira geral isso levantou graves preocupações uma série de incêndios muito provavelmente relacionados a mudanças climáticas e o governo essencialmente fazendo nada em paralelo também houve um desmantelamento do IBAMA agência de proteção ambiental aqui no Brasil na sua capacidade de fiscalização ambiental assim como na FUNAI que levantou sérias preocupações na sociedade civil sobre os direitos dos povos indígenas entre ONGs ambientalistas transnacionais e na Europa e ONGs de direitos humanos e é fato também não podemos negar que o desmatamento aumentou expressivamente no Brasil nos últimos anos então pode até ter vários esforços que estão sendo retomados para diminuir isso mas aumentou isso é um fato inegado então diante disso diante desses acontecimentos aí no segundo semestre de 2019 então um pouco depois de anunciado esse pré-acordo surgiu uma preocupação ampla na Europa entre a sociedade civil em círculos políticos partidos políticos governos que esse acordo poderia contribuir ou exacerbar para essas tendências e também ficaram muito preocupados com a facilidade com a qual aconteceram esses desmantelamentos institucionais e burocráticos do IBAMA da FUNAI etc. aqui no Brasil e é daí desse contexto que surge a preocupação na Europa de que a União Europeia ao firmar eventualmente esse acordo seria conivente e cúmplice e uma incentivadora dessas ações e dessas tendências então assim surgem diversos protestos contra esse pré-acordo efetivamente ameaçando vetá-lo em sua forma atual ou seja na forma que foi divulgado em 2019 então entre esses protestos eu vou destacar os principais de maior autoridade política a começar pelos governos da França e da Irlanda como meu colega aqui Bruno Ricardo mencionou são países que tem fortíssimos lobbies agrícolas e beneficiam muito da política agrícola como europeia então de fato por trás dessas preocupações ambientais há um interesse também agrícola mas uma coisa não exclui a outra então surge uma ameaça do governo francês e do irlandês já a nível de governo de vetar o acordo em julho de 2019 a câmara dos deputados da Irlanda votou simbolicamente para rejeitar esse pré-acordo em agosto de 2019 o governo de Luxemburgo declara a necessidade da implantação do acordo de Paris como uma pré-condição necessária para assinar o acordo também em agosto de 2019 o governo da Eslováquia disse que vetaria o acordo por causa da inação do governo brasileiro nos incêndios na Amazônia naquele mês no mês seguinte em setembro de 2019 o parlamento da Áustria que aliás também é um país que tem um forte lobby agrícola votou quase que unanimamente para a rejeição desse pré-acordo e interessante porque esse voto no parlamento austríaco ele é vinculante para o governo votar no conselho europeu então o acordo nos termos atuais ele necessariamente tem que ter um voto negativo por parte do governo austríaco no ano seguinte já ao longo de 2020 vários parlamentos regionais ou seja subnacionais da Bélgica rejeitaram o acordo sem diversas precondições em junho de 2020 o parlamento da Holanda ele também rejeitou o acordo apesar de uma proporção não tão clara lá também tem um lobby agrícola muito forte em agosto de 2020 a Angela Merkel então chanceler da Alemanha ela expressou dúvidas sobre o pré-acordo ir adiante na forma dele atual em setembro de 2020 o primeiro ministro da Irlanda ele disse que a Irlanda não ratificaria esse pré-acordo sem novas garantias e com sanções sendo adicionadas então tudo isso que está entrando nesse chamado side letter nesse body tudo isso é resultado dessa repercussão que aconteceu diante de vários acontecimentos aqui no Mercosul em particular no Brasil então o resultado é que esse pré-acordo e as negociações como um todo foram colocadas no gelo por assim dizer até segunda ordem e até segunda ordem leia-se até mudar o governo no Brasil então depois do segundo turno das eleições do ano passado houve uma euforia na Europa especialmente entre os países mais favoráveis ao acordo como a Alemanha a Espanha que teve a presidência rotativa da União Europeia no semestre atual a Suécia que teve a presidência rotativa no semestre anterior e a própria Comissão Europeia já que a presidente Ursula von der Leyen está extremamente comprometida pessoalmente com a conclusão desse acordo então houve essa euforia de que as negociações pudessem ser retomadas e é nesse contexto que surge essa tal side letter esse bode de fevereiro de 2023 com novas exigências europeias inclusive essa explicação do porquê da demora dessa side letter surgir porque como vimos sem elas sem essas exigências vários parlamentos e governos nacionais sinalizaram que rejeitariam ou até vetariam o acordo ou seja os governos e parlamentos nacionais a sociedade civil europeia a opinião pública todos estão de olho no que está acontecendo no Brasil no Mercosul e as ações dos seus governantes agora para o meu último ponto bom então como vimos é bastante complexo ratificar esse acordo na União Europeia tudo vai depender do teor do documento que ainda vai ser negociado depois da entrega da contraproposta do Mercosul a essa contraproposta a essa da União Europeia ou seja se esse novo documento que vai ser negociado e quem sabe até acordado vai ser aceitável para a sociedade civil para os parlamentos para os governos europeus e diversos grupos de interesse mas no pior dos casos se o acordo como um todo com seus três pilares mesmo revisado com essa nova side letter não for ratificado na União Europeia ainda existe outra possibilidade mais modesta então se os países do Mercosul estiverem de acordo é possível separar o pilar comercial dos outros dois que são o pilar político e de desenvolvimento e tentar ratificar somente este pilar do livre comércio isso é bem mais fácil por quê? porque como o comércio eu já mencionei é uma política supranacionalizada não precisa ser ratificada em parlamentos nacionais somente no parlamento europeu mas ainda assim existem alguns desafios para a ratificação ali já que as decisões do parlamento europeu elas são tomadas com base em maioria absoluta do quórum total de todos os deputados então uma abstenção uma ausência conta como um não e é importante destacar que as eleições para o parlamento europeu as últimas de 2019 elas reconfiguraram consideravelmente a distribuição partidária dentro do parlamento europeu então pela primeira vez na história do parlamento europeu nenhum dos dois principais blocos partidários que são o EPP o Partido Popular Europeu que é uma coligação de partidos centro-direita da Europa e os socialistas que é um bloco de partidos centro-esquerda pela primeira vez eles juntos não detêm uma maioria absoluta no parlamento europeu então as eleições de 2019 elas viram um ganho expressivo para partidos eurocéticos tanto de direita quanto de esquerda que tendem por motivos bem diferentes ser anti-globalização porém essas eleições mesmo as eleições de 2019 também deram ganhos importantes para partidos do bloco liberal e principalmente para partidos verdes na Europa então portanto para formar uma maioria no parlamento europeu para conseguir ratificar um eventual acordo é preciso formar uma coligação entre os principais partidos os blocos de centro-esquerda centro-direita com os liberais e sobretudo os verdes então nesse sentido essa nova side letter que vai ser negociada depois da contraproposta do Mercosul ela tem que agradar particularmente os verdes no parlamento europeu e é claro que eles e a sociedade civil europeia como um todo a mídia os governos e tudo mais estão todos de olho nas ações tomadas aqui no Brasil e no Mercosul e dos seus governantes então nesse sentido é importante destacar que pega mal lá fora priorizar e insistir em combustíveis fósseis particularmente discutir seriamente a possibilidade de explorar petróleo na foz do Rio Amazonas porque a pauta ambiental como sabemos está no topo da lista de prioridades políticas da União Europeia então os europeus estão extremamente relutantes em fazer negócio com quem eles veem como sendo ambientalistas só no discurso mas não na prática e também pegar mal lá fora não condenar a Rússia por ter invadido a Ucrânia e dar continuidade a esse conflito as ações do governo Putin na Ucrânia uniu os países da União Europeia mais do que nunca aliás em uma posição geopolítica comum em questões relacionadas à defesa e à segurança internacional e isso junto com a sustentabilidade também está no topo da lista de prioridades políticas da União Europeia atualmente e os europeus não vão querer fazer negócio com quem eles veem que se alia com o seu principal rival geopolítico ou no mínimo se mantém neutro então para concluir eu confesso que eu como muitos outros sobretudo o conselheiro Samuel Tossat eu sou cético quanto a possibilidade do acordo isso não significa que eu seja contra ele espero que esteja errado mas eu sou bastante cético quanto a possibilidade de realizar esse acordo e ele ir adiante e ainda mais ser ratificado devido a todas as dificuldades burocráticas institucionais políticas e sociais em torno dele e não vou me alentar mais e agradeço pela oportunidade de estar aqui obrigado professor Klaus nós temos 18 horas e 5 minutos eu não sei o tempo que eventualmente a gente poderia utilizar abrir para algumas questões se fosse o caso de fato eu acho que nós tivemos assim uma uma boa digamos assim explanação eu acho que as questões colocadas elas são muito muito claras de fato nós temos oportunidades de um lado mas temos desafios do outro a questão da simetria digamos assim entre os dois blocos evidentemente elas são evidentes e elas devem ser consideradas e finalmente muito bem colocado agora finalmente pelo professor Klaus não é um acordo fácil de ser implementado mesmo que seja só no nível comercial não é uma força ele tem um nível de complexidade relativamente grande que a gente deve ser considerado agora cético não quer dizer contrário muito bem colocado pelo professor Klaus eu acredito que quanto mais acordos comerciais o Mercosul e particularmente o Brasil tiver seguramente abre algumas oportunidades que hoje nós temos mas é claro também que a gente tem que de alguma forma defender os nossos interesses o professor Klaus trouxe uma questão fundamental que é entre o discurso e a prática porque de fato havia um discurso de que o governo anterior realmente fez uma barbaridade com relação à questão ambiental mas o atual governo até o presente momento nada o pouco fez ao contrário até agora o número de queimada na Amazônia aumentou e o número digamos assim de destruição da floresta também aumentou então é o seguinte entre o discurso ou a prática existe também uma simetria até que isso seja devidamente implementado enfim são questões que estão na ordem do dia e que é claro a gente deve considerar mas seguramente é uma questão que deve ser discutida eu acho que a Assembleia Legislativa está muito de parabéns a gente gostaria de agradecer o convite que nos foi formulado por favor palavra é realmente um painel amplo e profundo em termos dos argumentos e dos pontos que foram trazidos aqui eu agradeço muito mesmo professor Nerido Santos por fazer essa essa mediação aos professores José Baltazar pelos pela pela abordagem que trouxe aqui para nós e aos professores Ricardo e Klaus por trazerem aqui pontos interessantíssimos que não tinham sido ainda abordados aqui nesse nesse evento eu fui convidado pelo deputado Ivan Nats para fazer o encerramento do evento e eu gostaria de dizer a vocês que essa oportunidade de discutirmos delinearmos debatermos sobre um importante processo de negociação que acontece com a União Europeia e com o Mercosul é algo importantíssimo porque nos obriga a conversar a debater e principalmente a descer do muro professor Klaus já que já que houve você gostou dessa da observação de bode na sala então nós temos aqui uma outra figura de linguagem que é a questão do descer do muro então todos em um debate desse tipo nós somos obrigados a descer do muro escolher um lado tomar uma opinião e debater de uma forma aberta como estamos fazendo aqui o deputado Ivan Atz já tinha o evento estadual da OAB em Balneário Camboriú por isso que ele precisou se ausentar antecipadamente e eu gostaria de agradecer a todos a todos que estão aqui em um evento magnífico colocar a saia a secretaria da articulação internacional do governo do estado à disposição a todos o governador Jorginho Melo sempre fomenta e estimula que estejamos em contato com todos que ouçamos que tenhamos essa abertura para todos então tragam as suas sugestões os seus itens de conversa os seus pedidos solicitações para que nós possamos gerar políticas públicas por Santa Catarina eu quero de uma forma muito especial agradecer a cada um de vocês por estarem até aqui nesse evento ao presidente da comissão Fernando Kreling ao deputado Ivan Nats mais uma vez por ter feito a vamos chamar assim não foi uma uma convocatória mas ele solicitou ele foi o proponente desse evento e ao presidente Mauro de Nadal da Assembleia Legislativa por ser o nosso anfitrião em uma aproximação tão tão importante quero eu desejo eu fortemente que a comissão de relacionamento institucional comunicação relações internacionais e do Mercosul tenha outros eventos como esse aqui para que nós possamos nos aproximar para que nós possamos debater e possamos caminhar e progredir em termos de concretização de políticas públicas que são tão importantes para o dia a dia de cada cidadão em especial do nosso cidadão catarinense muito obrigado a todos boa noite aplausos aplausos Obrigado.